É o melhor para você ou o ponto? É o melhor para o ponto? O outro mais perto é o exalo. O outro mais perto. O outro mais perto. O Diomira não vai ter outra... ...de mental, declara aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência da Assistência Social da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência... não. Está suspenso aqui os trabalhos por alguns minutos. ...e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os resultados das pesquisas acadêmicas que investigam a participação das empresas Belgo Mineira, Manesman e Fiat nas violações de direitos humanos das trabalhadoras e dos trabalhadores durante a ditadura militar e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Ângelo Jargini de Oliveira, Procurador da República. Carlos Calazan, Superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego. Tayara Lemos, Professor e Pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Fernando Gonzaga Jaime, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e Conselheiro da Sociedade Civil pela UFMG. Carolina Delamore Batista Scarpelli, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais. Marina Camisasca, Pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo. Narciso Ramos Penido, Ex-Diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Metalúrgico de Betim. Representando, Alex Santos Custódio, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Metalúrgico de Betim. Oraldo Soares Paiva, Membro da Comissão da Verdade dos Trabalhadores. Covete, CSP Colutas. O Geraldo Valgas Araújo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicos de Material Elétrico de BH, Contagem e Região. Graças a todos. Atenção. 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 Bom, pessoal, boa tarde para todos e todas. Nós vamos fazer a relação aqui das pessoas que vão utilizar, a princípio, o microfone. Mas nós vamos ter que ter uma organização bolchevique aqui, viu, gente? Tempos delimitados de fala, bem sincronizados, para a gente poder garantir que todos tenham acesso à fala e poder ainda abrir o público para o plenário. Então, depois eu vou falar aqui, que nós vamos ver com as pesquisadoras, quanto tempo realmente precisa. A gente fez uma proposta, eu falo daqui a pouco, vocês me falam. Mas eu queria primeiro saudar as pesquisadoras, centrais sindicais, sindicatos, movimentos sociais, bem como os demais membros da sociedade civil, que vieram participar dessa audiência pública. Agradecer a presença aqui de todos os nossos convidados que estão na mesa. E nós vamos tratar do assunto muito importante, que eu acho que é importante ficar registrado, porque isso vai estar gravado e disponível no site da Assembleia, no YouTube, se não entrar ao vivo daqui a pouco também, porque o plenário lá embaixo deve durar pouco. Então, nós vamos tratar sobre a ditadura militar e como se deu o apoio institucional das empresas que operam aqui em Minas Gerais, no Brasil, em outros países. E é um tema de extrema importância, porque me remete ao período que eu era também liderante sindical. Eu faço sempre essa ponderação, porque eu estou deputado estadual, mas, na verdade, eu sou professor de geografia e coordenei o sindicato dos professores de juiz de fora por algum tempo. E também na CUT, a direção da CUT-MG, da CUT-Regional Zona da Mata. Então, vou fazer aqui uma breve contextualização sobre a pesquisa e passar a palavra rapidamente para os convidados. Mas é sempre bom lembrar que nós vivemos, nos últimos anos, uma onda negacionista, um movimento que relativizou diversos acontecimentos históricos. A gente ouviu lideranças políticas, inclusive, ainda hoje, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, negando a escravidão, dizendo que os negros é que escravizaram os negros. Na pandemia, esse negacionismo ficou ainda mais evidente nesse período. Nas eleições, agora, de 2022, a pressão que empresas e prefeituras fizeram sobre os trabalhadores e trabalhadoras nos remete ao período também da ditadura, de um a outro em outro formato. E esses golpes que aconteceram na América Latina, durante aquele período, na década de 60, 70, obviamente, têm como principal função retirar direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, garantir cada vez mais lucro para as empresas, das principais potências, Estados Unidos, Europa. E eu acho interessante que toda vez que aqui, nós não tivemos só o golpe de 64, a gente teve golpes anteriores, e tivemos o golpe de 2016. E todos eles têm a mesma característica, retirada de direito. E rápido. Então, com o golpe contra a Dilma, a primeira coisa que fizeram foi a reforma trabalhista. Aliás, enquanto nós estávamos lutando contra a reforma da Previdência, que o golpista do Michel Temer tentava fazer, ele sacou uma reforma trabalhista que já estava guardada na gaveta desde a época do Fernando Henrique Cardoso. E eles conseguiram aprovar. E nós estamos vivendo um problema até hoje, com relação a isso. Principalmente os sindicatos, não é, Valéria? Que, com relação à questão da alteratividade, nós estamos com verdadeira faca no pescoço, porque, se não aceitar os índices de reajuste, eles não renovam a conversão coletiva, e retira todos os direitos que foram conquistados às duras penas pelos trabalhadores. E depois, com a eleição do Traste, do Bolsonaro, que rapidamente conseguiu aprovar uma reforma da Previdência, que, como eu sempre digo, faço questão de lembrar, que atacou principalmente as mulheres, que vão ter que trabalhar sete anos a mais. Os homens cinco, as mulheres sete. Além de mexer na aposentadoria, na pensão. Então, os golpes têm essa característica. Eu não era trabalhador em 1964, eu também sou mais novo, mas eu me lembro que uma das primeiras retiradas de direitos no golpe de 1964 foi a estabilidade no setor privado. E havia estabilidade no setor privado depois de dez anos e alguns meses trabalhando consecutivamente naquela empresa. Foi a primeira coisa, daí mudaram para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E depois foi aprimorando com a Constituição e que incluíram ainda, depois a multa, vai para lá fora. Bom, então o golpe tem essa característica. Por isso, inclusive, que é financiado por empresas, financiada por grandes empresas. Então, essa audiência, ela foi construída com os companheiros e companheiras da COVET, que é a Comissão da Verdade dos Trabalhadores, a quem eu faço uma saudação especial. As Comissões da Verdade foram construídas em razão da necessidade de tratar sobre a devida investigação e responsabilização dos crimes cometidos contra as vítimas da ditadura. Trabalhadores foram perseguidos dentro das fábricas, demitidos, quando não torturados nos pátios, tudo isso com a conivencia e apoio das empresas. Seria possível a gente passar a tarde toda aqui falando sobre essas violações e, ainda assim, não seria o suficiente. Então, queremos muito mais do que só o reconhecimento dos crimes cometidos. Nós lutamos pela responsabilização de todos os atores públicos e privados, bem como a devida indenização pelos danos causados. Então, o nosso esforço, a nossa luta e o nosso empenho é que essa história seja contada para que não se esqueça e não se repita. E eu vou passar a palavra para os convidados da mesa aqui, vendo a seguinte condição de tempo. Nossa ideia era que as pesquisadoras, a Marina, a Tayara e a Carolina, tivessem entre 10 e 15 minutos, não sei se é possível, se precisar de mais, isso. E os demais, cinco minutos, no máximo, para a gente poder ouvir ainda o pessoal da plateia com aí um tempo menor. Pode ser assim, gente? Ok. Então, eu vou passar primeiro a palavra para o Oraldo. Não, o Oraldo, que é o da Covet, ele abre, está certo, Oraldo? Eu vejo se é possível com cinco minutos, depois eu passo para as pesquisadoras. Alô. Espera aí, Oraldo, só um pouquinho aqui, porque chegaram mais duas pessoas aqui para compor a mesa, eu vou chamar de uma vez aqui. É a Elayne Neuronha Nassif, procuradora do Ministério Público do Trabalho, e o Sebastião Lopes Neto, coordenador do Instituto de Intercâmbio de Informações, Estudos e Pesquisas. Só lembrando que nós temos um reloginho lá naquela tela, que vai tocar uma campainha, tá, gente? Está lá na telinha lá. Oraldo. Não, primeiramente, em nome da Covet, que está com quase todos os seus coordenadores presentes, tem o companheiro Everson, companheiro que representa a Nova Central, o companheiro Gildasio, que representa a CTB, companheiro Paulo Henrique, que representa a CUT, e outros companheiros que devem chegar até agora. Eu sou oraldo representante da CSP com lutas na Covet. Eu gostaria de começar agradecendo tanto o mandato do deputado Betão, que é o presidente da Comissão do Trabalho, como também do gabinete do deputado Celinho, que é o vice-presidente da Comissão do Trabalho. Eu gostaria de dizer e cumprimentar aqui, primeiro, a doutora procuradora do trabalho. ao cumprimentá-la, eu quero cumprimentar todas as mulheres da mesa, a doutora Elaine. E gostaria de cumprimentar o procurador do Ministério Público Federal, doutor Ângelo, cumprimentaria todos os homens aqui da mesa, e companheiros e companheiras que estão presentes na mesa. Olha só, esse evento, essa audiência, ela tem uma importância muito grande para o movimento sindical e para os trabalhadores, porque o deputado Betão, na abertura, ele citou os últimos fatos que aconteceram aqui, durante os últimos tempos aqui, no sentido da busca de uma situação novamente de ditadura autoritária, e que nós precisamos entender por que acontecem essas questões. A primeira questão que nós temos que levantar é que, apesar de termos conquistado a lei de amnistia, apesar de termos conquistado eleições, nós não avançamos no sentido de implementar no nosso país uma reforma, uma justiça de transição, que permita avançar no sentido da democratização do Estado. Portanto, os entulhos da ditadura estão presentes em todas as instituições, de uma forma ou de outra. Eu estou dizendo isso porque as pesquisas, nós vimos agora, nas últimas eleições e no dia 8 de janeiro, o papel que as empresas cumpriram. Isso tem a ver, desde lá de trás, por conta da gente não ter conseguido, os movimentos sociais, a esquerda, o movimento sindical, não cumpriram o papel de fazer avançar, de questionar esse processo de transição da ditadura para a democracia. Essa democracia que nós temos aí, que é uma falácia a democracia. Por exemplo, as eleições são manipuladas do ponto de vista, que eu digo, de investimento, de recurso. As eleições, agora mesmo, vota-se uma lei eleitoral, os partidos não cumprem, depois vota-se amnistia desses partidos que não cumprem o processo. Então, companheiros, por essa razão, que a Covet, desde a sua criação, uma das suas metas centrais é a luta para responsabilizar as empresas. E nós queremos avançar na responsabilização das empresas, mas também queremos a punição aos torturadores, a punição aos... Hoje não tem, praticamente todos os ditadores já estão falecidos, mas nós precisamos avançar nessa discussão. Nesse sentido, a apresentação desta pesquisa aqui tem um papel fundamental. A pesquisa da Fiat já está concluída, mas a pesquisa tanto da Manisma quanto da Belgo ainda segue, pelo menos, até o início do ano. Então, essas pesquisas têm um papel importante. Agora, o mais importante, companheiro, para encerrar, é o seguinte. Nós precisamos começar a discutir a reparação que nós queremos. Porque, quando fala de reparação, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é dinheiro. Então, vai ter uma indenização, vai ter... E os companheiros, por exemplo, que nos ajudaram muito, os companheiros que conduziram o processo da Vox, eles enfrentaram isso lá. A empresa apresentou uma indenização para os trabalhadores e, a partir daí, criou uma crise na base dos vitimados, do ponto de vista da luta para a reparação completa da Vox. Então, companheiros, nós precisamos avançar do ponto de vista de buscar uma reparação que a empresa reconheça publicamente, nos principais meios de comunicação, de que ela praticou crime durante a ditadura, auxiliou a ditadura. E essas pesquisas, vocês vão ver, a hora que as pesquisadoras começarem a apresentar, existem inúmeros indícios da contribuição e da participação das empresas na repressão, na tortura, no assédio, enfim, dos trabalhadores. Então, há uma necessidade de que a gente possa responsabilizar a empresa no ponto de vista dela publicamente manifestar o seu pedido de desculpa com relação aos trabalhadores e aos trabalhadores, seus trabalhadores, os trabalhadores da empresa e os trabalhadores do Estado, assim como os trabalhadores e a população, de um modo geral, do Estado. Então, essa é uma questão muito importante. Nós queremos que, no final dessa pesquisa, nós tenhamos marcos, monumentos que apontem e que responsabilizem o papel que a empresa teve. Nós queremos avançar do ponto de vista de que essas pesquisas possam se transformar em livros que os sindicatos possam distribuir para os seus filiados e, principalmente, para os trabalhadores da empresa. E, por último, os sindicatos têm um papel fundamental, que é agora começar a discutir a reparação que lhe interessa. Então, isso é fundamental. Então, companheiros, essa audiência tem uma importância muito grande para nós, para esse ponto de vista. Então, eu quero agradecer e pedir desculpas por eu ter ultrapassado o tempo. Obrigado, Oraldo. Então, nós vamos passar a palavra para as pesquisadoras por até 15 minutos, começando pela doutora Carolina Delamore Batista Scarpelli, que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma apresentação. Cada uma. Boa tarde a todas e todos. Quero começar parabenizando a iniciativa de trazer um tema tão relevante para a sociedade brasileira. A gente tem esse passado que ainda não passou, infelizmente. A gente precisa acertar contas com esse passado, lutar por memória, por justiça, por verdade. E essas pesquisas apontam isso. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa da Fiat. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer aqui é que essa pesquisa está conectada a algo mais amplo, que é a abertura do espaço na cena pública brasileira para o enfrentamento desse tema da responsabilidade de empresas. E isso remonta principalmente a dois fatores. O primeiro, quando as centrais sindicais, sindicatos, movimentos de trabalhadores se mobilizaram para incluir a perseguição aos trabalhadores durante a ditadura, na agenda da Comissão Nacional da Verdade, no contexto da sua instalação, e nas próprias comissões estaduais. Um outro fator também importante que coloca esse tema na agenda é a investigação da Volkswagen do Brasil, instaurada em 2016, também fruto de muita luta. Foi exatamente dessa luta em resposta a isso que começa todo o processo com o Ministério Público Federal, uma representação feita também por centrais sindicais, sindicatos, presidentes de comissões da verdade, o IEP, juristas, ativistas de direitos humanos e os próprios trabalhadores atingidos da Volkswagen. Então, a partir disso, principalmente do resultado da investigação que constatou a colaboração da Volkswagen e as violações de direitos humanos perpetradas por essa empresa, foi feito um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Volkswagen do Brasil. E o Ministério Público do Trabalho, no âmbito do inquérito civil que investigava essa colaboração da Volkswagen. E, a partir desse TAC, foi destinada uma verba ao Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, que pôde, então, viabilizar as pesquisas no âmbito de várias empresas do país, não só a Fiat, são mais nove empresas que foram investigadas. Então, a pesquisa em relação à Fiat está conectada a esse contexto de abertura e de muita luta desses movimentos para inserir a responsabilização de empresas na cena pública, nessa agenda de pesquisa e de investigação. A pesquisa também, responsabilidade de empresas por violações de direitos, O caso Fiat foi desenvolvido desde junho de 2022, nós finalizamos agora. A gente fala que pesquisa a gente nunca termina, às vezes a gente precisa colocar um ponto final temporário, mas a gente está sempre buscando novas fontes, encontrando novas fontes. E um dos motivos iniciais também para a inserção da Fiat nessa agenda, foi a denúncia feita em 2019, numa reportagem do portal The Intercept Brasil, sobre a existência de um complexo de vigilância e obtenção de informações de trabalhadores e trabalhadoras dentro da Fiat. Na época, a reportagem causou uma certa repercussão e acabou instigando os Ministérios Públicos do Trabalho a iniciar esse procedimento investigativo. Bom, a equipe de pesquisa do caso da Fiat é formada pelo professor Gustavo Seferian, que é o coordenador da Faculdade de Direito da UFMG, por mim, pela Sofia Bastos, que acabou de concluir o mestrado. Nós tivemos também a colaboração do consultor Camilo Robertini, que pôde nos auxiliar na pesquisa no acervo da Fiat em Turim. E também pessoas de iniciação científica, pesquisadores de iniciação científica, que foram fundamentais para a pesquisa, devido ao grande montante de documentos, entrevistas e etc. Nós utilizamos, basicamente, na pesquisa, os seguintes acervos documentais, vocês podem ver aí, foi o Arquivo Público Mineiro. No Arquivo Público Mineiro, nós acessamos o acervo do DOPS e o acervo da COSEG, a Coordenadoria de Segurança, que tem uma infinidade de documentos que demonstram a vigilância constante e a perseguição a trabalhadores de várias categorias, para além dos metalúrgicos. Nós temos lá professores e uma série de trabalhadores de diversas categorias, como eu falei. Nós também acessamos Memórias Reveladas, também o Arquivo Nacional, o acervo Mana Coelho, que está no Arquivo Público Mineiro, que é um acervo fotográfico, essa fotógrafa e jornalista que cobriu todas as manifestações ocorridas em Belo Horizonte e região metropolitana no final da década de 1970 e início de 1980. Então, é um acervo documental importante. O Centro de Memória do TRT, também o Centro Histórico da Fiat em Turim. Além das entrevistas, que foram fundamentais, que pudéssemos ouvir o que esses trabalhadores que vivenciaram isso durante a ditadura têm a dizer, o que eles lembram, como eles foram atingidos. Então, as entrevistas foram um ponto importante da nossa pesquisa, além da própria articulação com o movimento social, oficinas de reparação que foram conduzidas pela Sofia Bastos. Então, a pesquisa caminhou por aí. Bom, agora, falando um pouquinho da história da Fiat, a gente tem aí uma fábrica, a Fábrica Italiana Automobilística de Turim. A sua história remonta ao final do século XIX. Ela é fundada, em 1899, por Giovanni Angnelli e um grupo de empresários italianos. E a empresa, a partir de 1906, adota essa denominação Fiat, que é a brefiatura desse nome original. E, já na primeira década do século XX, a empresa consegue se impor no mercado italiano, aproveitando-se principalmente do evento da Primeira Guerra para crescer, fornecendo caminhões para o exército italiano. Ela também se beneficia da ajuda governamental do governo de Mussolini, fornece veículos, componentes militares para as tropas de Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, a proximidade com o fascismo fez com que os seus fundadores, o Vitório Valetta e o Giovanni Angnelli, fossem acusados de colaborar com o regime fascista. Contudo, eles acabaram sendo inocentados em 1945. No Brasil, a Fiat tem uma atuação que remonta aos anos 1920, quando foi criada a Fiat brasileira, com um escritório em São Paulo. Nessa época, as vendas de carro cresceram a tal ponto que a Fiat chegou a pensar a montar, a instalar uma linha de montagem aqui no país. Mas, em função da quebra da Bolsa de Nova Iorque, essa vontade foi adiada. Quase 50 anos depois, em 1970, o governador de então, Rondô Pacheco, faz uma visita à sede da Fiat, em Turim, e convida o grupo a se instalar no Estado, buscando, finalmente, estabelecer o setor automobilístico aqui na região. Inicialmente, tem o processo de fabricação de tratores com a Fiat Hales, a instalação da Fiat Hales, que acabou sendo intermediária para trazer a fábrica de automóveis para Betim. Os motivos que levam à instalação da fábrica, naquele contexto no Brasil, em particular em Minas Gerais, são diversos. Nós temos motivos econômicos, que é um momento de crescimento da economia brasileira, ou, pelo menos, tem-se essa narrativa do milagre econômico que acaba por atrair esses empresários. Além também do fato do custo da força de trabalho em Belo Horizonte e região metropolitana ser mais barato do que em outras regiões do Brasil, especialmente em São Paulo. Uma, inclusive, das questões que foi motivo de reivindicação dos trabalhadores de Betim era a diferença salarial em relação aos trabalhadores das automobilísticas de São Paulo. Nós temos também, obviamente, razões políticas também que levaram a ser atrativa a cidade de Betim. Betim, nessa época, não contava com o movimento de trabalhadores metalúrgicos ainda organizado, estavam aí nas primeiras tratativas para poder criar o sindicato, e isso vem se constituir, efetivamente, às vésperas da inauguração da empresa. Então, a partir de 1973, que esse processo de articulação com a ditadura acontece, se catalisa, digamos assim, A Fiat, então, ela é criada em 14 de março de 1973, após a celebração de um acordo de comunhão de interesses com o Estado de Minas Gerais, e o Estado permanece sócio da empresa, desse empreendimento, até 1988. E aí, esse acordo demonstra os benefícios, os diversos benefícios econômicos que a empresa conseguiu, se sentiu atraída a se instalar aqui. Então, o acordo previa a produção e comercialização, obviamente, de veículos e peças, componentes. A empresa, de acordo com o acordo, o capital inicial seria de 231 milhões de dólares, e haveria um aporte inicial do Estado de Minas Gerais, com uma expressiva parte de 71,499 milhões de dólares, o que viabilizaria a titularidade majoritária das ações à empresa italiana. Então, no final das contas, o Estado brasileiro, o Estado de Minas Gerais, ficaria com 49,99% das ações da empresa e a empresa com 50,01%. Então, era quase que meio a meio essa sociedade inicial. Mas esses aportes de capital do Estado de Minas Gerais, eles não foram só isso no início. Também tiveram vários outros aportes importantes para a realização desse negócio. Isenção de impostos, por exemplo, para a conversão de moedas, repatriação de dividendos para a Itália. Também se comprometia, o Estado se comprometia a garantir linhas de crédito para capital de giro da empresa, favorecimento habitacional por intermédio da Coab, para moradia de operários da indústria, o que acabou também não saindo do papel como foi esperado. Seção a preços módicos do imenso terreno onde foi construída a empresa e com pagamento somente depois do início da produção dos automóveis, criação de estradas externas à área do imóvel para acesso à rodovia Fernão Dias, instalação de rede elétrica de alta potência, atendimento com água potável e industrial, linhas telefônicas de telex, instalação de esgotos pluviais, industriais e sanitários, e nem mesmo os ônus fiscais para transferência do imóvel seriam arcados pela Fiat. Então, a fábrica se instala em 1976 com todos esses benefícios garantidos pelo Estado de Minas Gerais e essa participação do Estado na empresa também. Bom, nas pesquisas que nós fizemos, tanto nesses acervos que eu falei para vocês, a pesquisa documental quanto nas entrevistas, nós conseguimos levantar o que a gente chama de possíveis violações. Então, a gente levantou a manutenção de um aparato de vigilância, servindo-se de militares para sua manutenção. Então, esse foi um ponto importante. Isso aparece em vários documentos, a presença de militares e também nas entrevistas. A realização de uma vigilância ostensiva de trabalhadores e trabalhadoras por meio da vigilância particular, em articulação com as forças de repressão, tanto no espaço fabril, ou seja, dentro da fábrica, quanto no bairro e também no sindicato. Então, isso aparece também na documentação, por exemplo, da COSEG, a presença de infiltrados. Então, há relatórios de assembleias que estão nesse acervo, feitos por esses infiltrados nas assembleias. O infiltrado, tanto policiais infiltrados, e muitas vezes também havia uma busca por trabalhadores, às vezes até com ameaças, para que esses trabalhadores denunciassem os seus companheiros a partir do que se ouvia nas assembleias, o que estava sendo combinado. Então, tinham esses dois pontos que apareceram na documentação e nas entrevistas. Há também uma manutenção dessas relações escusas com o governo ditatorial, com vícios a continuar recebendo esses benefícios, concessões, essas cooperações em nível federal, estadual e municipal. Então, isso também aparece. O suporte a policiais e militares nas operações repressivas. Então, a gente tem, por exemplo, nas greves de 1978 e a greve de 1979, que foi uma greve muito importante para o Estado de Minas também, uma greve bem organizada, grande. Então, a gente tem a presença maciça da polícia, da repressão, culminando com a morte do trabalhador Guido Leão. E aí a empresa, muitas vezes, abria possibilidade da repressão, ter água ali, ter toda uma estrutura para continuar reprimindo os trabalhadores da Fiat. Então, a gente também tem uma denúncia da manutenção como empregado de um ex-militante da ELN, que acabou denunciando seus correligionários. Então, há isso a ser investigado. A morte por atropelamento, enquanto fugia da repressão do trabalhador Guido Leão. Inclusive, há uma proposta de se criar um memorial Guido Leão. Outra possível violação que a gente levantou a partir das entrevistas e documentação é a denúncia da empresa forjar furtos ou práticas ilícitas de trabalhadores para ameaçá-los e, muitas vezes, dispensá-los por justa causa ou de serem entregues à polícia para oferecer delações. Então, há esse tipo de prática também que foi denunciada. Práticas antissindicais diversas, como eu falei, de infiltrados em assembleias, infiltrações no sindicato, no próprio espaço da empresa. Os trabalhadores denunciam companheiros de trabalho que eles viam que nunca tinham visto a cara daquelas pessoas com o uniforme limpíssimo, sem uma gota de óleo, o que imediatamente levantava uma suspeita de quem era aquele trabalhador no meio dos demais. além de irregularidades trabalhistas, como assédio, ameaça, demissão por justa causa ou ameaça de demissão. Então, essas também são outras questões levantadas. Continuidade dessas práticas, mesmo no período posterior a 1985, que se prolonga a 1988. Há, por exemplo, em entrevistas aparecem práticas a partir de 1987 de, muitas vezes, a empresa levar o trabalhador até o sindicato para se desindicalizar. Então, isso foi muito comum também e foi denunciado pelos trabalhadores. Então, a gente tem uma série de práticas persecutórias, de vigilância, de controle desses espaços dos trabalhadores, além de perseguição nos bairros. Há denúncias também de trabalhadores que tinham sempre um carro parado, vigiando a entrada e saída de pessoas ou batendo na porta do trabalhador quando ele saía para ameaçar a sua esposa e a sua família. Então, isso tudo apareceu nos levantamentos que a gente fez. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, um pouco da história da Fiat e o que a gente levantou nas pesquisas e a gente pode, então, depois continuar o debate e a conversa. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, doutora Carolina. Antes de passar a palavra para a doutora Tayara Lemos, eu quero registrar aqui a presença dos alunos do ensino médio da Escola Estadual Professor Campos de Itamarandiba. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos discutindo aqui nessa audiência sobre as pesquisas que foram feitas sobre a participação de empresas mineiras como a Fiat, a Belgo Mineira e a Manesman na ditadura militar de 1964, beneficiando o governo e atacando os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Tayara Lemos que disporá de até 15 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Eu cumprimento os promotores dessa audiência pública, os membros da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na pessoa de seu presidente, o parlamentar Betão, e a COVET, a Comissão da Verdade dos Trabalhadores e Entidades Sindicais, na pessoa Doral do Paiva, que também compõe essa mesa. Também estendo os cumprimentos a todas as entidades sindicais presentes, na pessoa de Geraldo Valgas, do Sindicato dos Metalúrgicos de Contagem em Belo Horizonte e Região, também aos membros do Ministério Público Federal, na pessoa do doutor Angelo Giardini, do Ministério Público do Trabalho, na pessoa da doutora Elaine Nassif, ao IEP, que é nosso parceiro também nas pesquisas, na pessoa de Sebastião Lopes Neto, bem como a todos os trabalhadores, trabalhadoras e sociedade civil aqui presente. Bom, eu tenho pesquisado, então, a empresa Manesman. Essa pesquisa, ela ainda não está conclusa, é uma pesquisa que está em andamento. Ela foi iniciada em janeiro deste ano, de 2023. E a pesquisa se dá mais ou menos como a que se deu em relação à Fiat. A gente tenta analisar a cumplicidade da empresa Manesman com a ditadura. militar dentro do período de 1964, que é o ano do golpe, até 1988, que é a promulgação da Constituição Federal. Essa pesquisa, então, como a Carolina falou, ela se dá na esteira do TAC Volkswagen. Eu gostaria até de mencionar as outras nove empresas, porque são empresas que muitas pessoas julgam insuspeitas, mas as outras nove empresas que estão sendo investigadas com parte do recurso desse TAC que a Volkswagen precisou indenizar a título de reparação, também são a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Josapar, que é a produtora do arroz Tio João, a Folha de São Paulo, a Usina Binacional Itaipu, Paranapanema, Aracruz, no Espírito Santo, a Petrobras, a Cobrasma e a Companhia Docas de Santos. E, em virtude, também, dos bons resultados dessas pesquisas e dos inquéritos civis que estão abertos em relação a essas empresas, é que tem se dado, agora, a pesquisa e a investigação em torno da Mannesman, da Belgo Mineira e da Embraer, sendo, então, Mannesman e Belgo Mineira as duas empresas de Minas Gerais. Todas essas pesquisas são custodiadas pelo CAAF, que é o Centro de Antropologia e Equeologia Forense da Unifesp, um órgão vinculado à Unifesp. E, em relação a essas dez primeiras empresas, já existe um informe público, um relatório a respeito dessas pesquisas que pode ser acessado por vocês, por todos nós, no site do CAAF Unifesp. e lá se contam as histórias de cumplicidade dessas dez empresas em relação com a ditadura. Na pesquisa em relação à Mannesman, o principal objetivo é investigar esses direitos violados por essa empresa ou, possivelmente, violados por essa empresa em relação aos seus trabalhadores, bem como a conspiração na consecução do golpe. Então, algumas empresas e empresários conspiraram para o golpe bem antes do golpe e a gente vai contar um pouquinho sobre isso. Em 2017, foi divulgado o relatório da Comissão da Verdade em Minas Gerais. Esse relatório, então, conta uma série de violações de direitos que foram perpetradas contra diversas categorias de trabalhadores, de estudantes, de artistas, da sociedade civil e também de acesso público. O relatório da Coveng pode ser acessado por todos nós. E, lá, nesse relatório, há a história de cumplicidade de algumas empresas com a ditadura e, dentre elas, a Mannesman. Então, com base nos resultados dos trabalhos da Comissão da Verdade em Minas Gerais, vejo que alguns pesquisadores da Coveng estão aqui presentes também. A Marina, a Camisasca, também esteve trabalhando na Comissão da Verdade em Minas Gerais. Com base nesses resultados, é que também o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, resolveram abrir inquéritos civis em relação a essas empresas a fim de investigar a fundo, então, o que essas empresas fizeram para violar direitos humanos. Então, essas pesquisas, para além de acadêmicas, elas também têm objetivos forenses. Contribuir com a instrução probatória desses inquéritos. Então, assim como a da Fiat, a nossa pesquisa também se dá com base em fontes documentais, é uma pesquisa documental em acervos diversos, arquivos públicos e privados, em processos judiciais, processos da Comissão da Anistia, processos da Comissão Especial de Indenização às Vítimas de Tortura de Minas Gerais, a CEI-VIT, que é vinculada ao CONED, ao Conselho de Direitos Humanos, também uma pesquisa bibliográfica e também com base em entrevistas com trabalhadores da época e seus familiares. Então, até agora, nós entrevistamos aproximadamente 30 pessoas. Então, por meio desse conjunto de elementos, é possível que a gente se aproxime da construção dessa memória, que é uma memória coletiva, que valoriza a memória da classe trabalhadora para além das narrativas oficiais, que valoriza, portanto, as lutas subterrâneas que muitas vezes não são contadas. E, mais especificamente, sobre a Manesma, é importante situar a empresa. Hoje, ela responde como Valurec. Ela ainda tem uma das maiores usinas na cidade industrial, na região do Barreiro. e a fusão entre Manesma e Valurec começa a se dar em 1997, quando elas se constituem como uma joint venture, que é uma espécie de parceria entre empresas. Essa aliança, ela vai se modificando do ponto de vista jurídico, empresarial, ao longo do tempo, até que ela passa a responder como VIM, Valurec e Manesma, e, hoje, ela responde apenas como Valurec, desde 2013. A Manesma, ela é uma empresa de origem alemã que existe desde o século XIX. Foram dois irmãos de sobrenome Manesma que criaram essa empresa. Ela já nasce, então, como uma siderúrgica e com a intenção de produzir tubos de ácido sem costura, que é o grande produto da Manesma. E, no Brasil, ela conhece... Eu vou pular uma grande parte dessa história, porque, talvez, não venha ao caso para os nossos objetivos aqui hoje. Ela conhece as suas instalações no Brasil em 1952, mas entra em atividade mesmo, é inaugurada, em 1954, lá na usina do Barreiro. A Manesma vem ao Brasil como aceitando um convite do governo brasileiro para responder às demandas da indústria petrolífera, já que a Petrobras foi criada, foi inaugurada em 1953. Então, era necessário que se produzissem tubos de aço sem costura no Brasil para atender às demandas da indústria petrolífera, em 1954. Então, 12 dias antes da morte de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vem a Belo Horizonte para a inauguração da Manesma, convite de Juscelino Kubitschek, que então era o governador do Estado. Foi a última atitude de curiosidade, foi a última aparição de Vargas em eventos públicos antes da sua morte. Então, só para a gente tentar entender, estou contando tudo isso, para a gente tentar entender que havia já interesses políticos, já havia alianças políticas relacionadas à instalação da empresa no Brasil e, especialmente, em Minas Gerais. Minas Gerais também não é escolhida por acaso, também é criada na cidade industrial, também no contexto de criação da própria cidade industrial, que foi feita na década de 1940. E, eu acho muito relevante a gente entender as proporções dessa empresa, que não são irrisórias e que não são desimportantes. elas têm uma dimensão geográfica de receita, de lucro, de capacidade produtiva, de número de funcionários muito vultuosa e sempre teve. Durante muito tempo, ela foi a maior siderúrgica do Estado de Minas Gerais. Na verdade, eu nem sei se ela ainda é, a Valurec, mas outras grandes empresas começam a ser construídas e instaladas. Ela sempre foi uma empresa de grande porte. e, hoje, então, a Valurec possui a Usina do Barreiro, em Belo Horizonte, a unidade de Geseaba e ainda conta como unidade florestal, de mineração e de tubos soldados Atlântico. A unidade florestal, ela garante a autossuficiência de carvão vegetal para a unidade de tubos. Ela tem aproximadamente 232 mil hectares de propriedade distribuídas em 22 fazendas localizadas em 22 municípios mineiros. ela também, a unidade de mineração agora, opera a extração e o refino de cerca de 5 milhões de toneladas de minério de ferro de alta qualidade na mina Pau Branco, localizada em Brumadinho. A tubos soldados é situada no município de Serra, no Espírito Santo, e produz tubos de aço com solda helicoidal de grande diâmetro. E, além disso, ela tem capital investido em outras empresas, em outros setores, tem cerca de 17 mil funcionários e usinas integradas em mais de 20 países, sendo que, no Brasil, ela tem cerca de 8 unidades em todos os estados do Sudeste. Ela, então, ajuda, colabora para que o Brasil ocupe hoje a nona posição no ranking da produção mundial de aço. E eu acho que esses valores, eles não são nem um pouco irrisórios diante dessas violações, para a gente tentar entender, talvez, o quanto essa empresa seria capaz de reparar, portanto. E aí vem o golpe de 1964. Qual é a participação da Mannesman no golpe? A Mannesman tinha alguns de seus membros como membros também do IPES. O IPES era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que era uma organização não governamental que colaborou para a implantação do regime militar no Brasil, já que uma de suas maiores bandeiras era o ideário anticomunista ou aquilo que eles consideravam como um ideário anticomunista. Em Minas Gerais, a gente tinha um destacamento do IPES que eles se auto-intitularam novos inconfidentes. É, inclusive, muito irônico que isso tenha acontecido, que esse nome tenha sido escolhido. E o IPES, Novos Inconfidentes, era composto de grandes empresários, do clero, de militares da ativa, da reserva, de estudantes, de intelectuais conservadores. Então, o IPES conspira contra o Jungle, especialmente numa reunião que fica documentada em livros, em textos, daqueles que, inclusive, estiveram nessa reunião, que aconteceu no edifício Acaiaca, que ainda existe, na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, no 11º andar, no Sindicato Patronal da Indústria Têxtil. Nessa reunião, estiveram presentes mais de 60 pessoas, dentre elas, diretores, dois diretores da Manisma. E, ali, o general Carlos Luiz Guedes, que também conta essa história, com algum orgulho, por incrível que pareça, foram discutidas ações militares que fossem capazes de reprimir tentativas de resistência, articulação político-ideológica, que já estavam sendo pensadas desde 1963. Então, essa reunião, ela acontece em janeiro de 64. O golpe vem alguns meses depois. Além disso, nessa reunião, foram discutidas maneiras de financiar esse pequeno exército que o IPs visava formar. e, então, a partir do golpe de 64, o Comando Revolucionário, como eles também se autodenominaram, representados nesses atos pelo general Carlos Luiz Guedes, que foi quem comandou essa reunião, paralisou atividades de diversos sindicatos pelo país, incluindo o Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem e Região, que teve, então, decretada uma intervenção através do delegado da Delegacia Regional do Trabalho, o senhor Onésimo Viana de Souza, que era, então, o delegado naquele momento. Nesse momento, então, o Sindicato dos Metalúrgicos sofre esta intervenção e a gente começa a pensar que o apoio ao golpe destas empresas todas tem a ver com benefícios financeiros, com benefícios econômicos em geral, mas, sobretudo, tem a ver com a história do sindicalismo, sobretudo, tem a ver com a história dos trabalhadores e das trabalhadoras, que, por sua vez, apoiavam Jango e apoiavam as reformas de base de Jango. Então, o grande temor dessas empresas, ele também se direcionava ou, principalmente, se direcionava a classe trabalhadora. A repressão à classe trabalhadora não tem outro objetivo, senão, também, oprimir, reprimir qualquer espécie de tentativa de modificação desse status que essas empresas ocupavam. Nesse momento em que o Sindicato dos Trabalhadores de Contagem, Metalúrgicos de Contagem, sofre essa intervenção, quem era o presidente era uma grande liderança, Enio Seabra, que também era funcionário da Mannesman. Em 1964, ele era o vice-presidente, mas era o presidente em exercício. Enio Seabra foi preso seis vezes, sempre liderava greves na empresa Mannesman e na cidade industrial, sempre estava à frente dessas greves, não porque ele tivesse alguma espécie de aliança política ou fizesse parte de algum partido ou porque fosse comunista. Enio Seabra era um trabalhador metalúrgico que se preocupava com o arrocho salarial da ditadura, que se preocupava com as necessidades dos trabalhadores. Em torno da Mannesman foram construídos casebres, que a gente encontra hoje nos arquivos de jornal, que não tinham saneamento básico, que sofriam com questões de infraestrutura, os trabalhadores passavam fome. E essa era a grande preocupação desses trabalhadores que estavam à frente nesse momento da história do país. Obviamente, outras alianças políticas começam a chegar nesse momento, mas existiam lideranças sindicais que não tinham outras filiações partidárias ou filiações a movimentos políticos e sociais. E essas repressões a esses trabalhadores, se dão principalmente nos contextos das grandes greves. Eu vou passar por isso rapidamente para já encaminhar para o final essa fala. Algumas greves importantes acontecem nesse contexto e as empresas reagem, junto com todo o aparato repressor do governo, junto com a polícia, a essas greves. Houve uma greve em abril de 1968. Marina deve falar um pouco a respeito dessa greve, porque ela começa na trefilaria da Belgo Mineira e vários trabalhadores são presos nesse contexto de greve. Ela começa no dia 16 de abril, a Delegacia Regional de Trânsito, a Delegacia Regional de Trabalho declara a ilegalidade do movimento dois dias depois e quatro dias depois, dia 20 de abril, a Manesma adere com aproximadamente 4.500 trabalhadores. Era muito importante que as empresas Belgo e Manesma aderissem a essas greves, porque elas eram as maiores siderúrgicas da cidade industrial e contavam com o maior contingente de trabalhadores nesse período. E, depois de várias tentativas de negociação com o Jarbas Passarinho, que era, então, ministro do Trabalho nesse momento, quase nada de ganho esses trabalhadores têm dentro daquilo que eles demandavam e pediam e reivindicavam por meio dessa greve. O que fica dessa greve é uma forte repressão, um ganho que foi um abono de 10% para toda a classe trabalhadora de todo o país. Então, essa greve teve uma repercussão no país inteiro, influenciou a famosa greve de Osasco, que acontece só em julho, depois dessa greve em contagem, mas não desanimou a classe trabalhadora, já que, em outubro, no contexto da campanha salarial, inicia-se uma nova greve. Dia 1º de outubro, eclode uma nova greve, só que a repressão foi muito maior. O aparato repressor do Estado aparece com um intenso monitoramento dos trabalhadores, uma série de prisões, detenções no DOPS, várias dispensas injustificadas por essas empresas, e essa greve começa na Mannesman, na Polirhekel e na Iman. Depois disso, várias outras empresas aderem a essa greve, mas os documentos indicam que, dentro de um período curto, de 1º a 4º de outubro, quando essa greve estava no auge, muitos trabalhadores da empresa Mannesman foram demitidos por perseguições políticas, muitos trabalhadores foram presos também nesse contexto, e, a partir dessa repressão muito forte, acontece um longo silêncio da classe trabalhadora de quase 10 anos, no que diz respeito a greves, eram greves menores que aconteciam. Depois disso, em 1978, acontece uma nova greve na Mannesman, duramente reprimida, uma série de funcionários demitidos, encaminhados, possivelmente, para listas sujas, já que nunca mais conseguiram emprego no meio operário, e, em 1979, duas outras grandes greves, uma greve em maio, muito vitoriosa, na Mannesman, e uma greve em setembro, muito sangrenta, muito reprimida, que contou com policiais dentro da empresa. Então, trabalhadores trabalhavam com policiais coagindo dentro da empresa. E é por todas essas questões que nós estamos investigando a colaboração com órgãos de repressão, a facilitação de prisões, a manutenção da polícia dentro da fábrica, o trabalho mediante coação policial, as dispensas sem justa causa por perseguições políticas, a produção de listas sujas, o desconto de salários e valores devidos, entre outras violações que possam vir a surgir. E é com esse intuito, então, que a gente pretende contar essa história e reconstruir essa história para que não se repita, para que nunca mais aconteça. Obrigado. Obrigado, doutora Tayara, que é essa pesquisadora da Universidade Federal de Júlio e Fora, mas no campo de governador Valadares. Isso. Passa a palavra imediatamente para a doutora Marina Camissasca, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, a iniciativa de debater aqui um pouco das pesquisas da FIT já concluída, mas a da Manesma e a da Belgo Mineira ainda em andamento, sobre as violações de direitos humanos cometidas durante o período da ditadura militar. Como a Tayara já falou, foi aberto um inquérito civil para investigar a participação da Belgo Mineira, o procurador presente, doutor Ângelo, que abriu esse inquérito, a partir do relatório da Comissão da Verdade em Minas Gerais, o relatório sobre os trabalhadores. Então, no próprio relatório da COVENG, nesse documento, que está acessível ao público, quem quiser ler o relatório sobre os trabalhadores, ele está disponível online. E, nesse texto, vocês podem conhecer um pouco mais sobre as violações de direitos cometidas tanto pela Manesma quanto pela Belgo. lá, né, já tem uma pesquisa inicial que foi coordenada pelo Ronald, que está aqui, eles fizeram um excelente trabalho lá, já contando um pouco sobre a história dessas empresas e das violações que elas cometeram no período. Vou contar aqui um pouquinho rapidamente sobre a Belgo Mineira. Ela foi criada em 1917, é uma siderúrgica, inicialmente com o nome de Companhia Siderúrgica Mineira, ela era apenas mineira, mas, em 1921, ela estava passando por dificuldades e recebeu um aporte belgo-luxemburguês da Arbed. Então, passou a se chamar a Companhia Siderúrgica Belgo Mineira. Deixou de ser mineira para se transformar em capital misto, belga-luxemburguês e também brasileiro, em 1921. E a empresa se instalou inicialmente em Sabará, que era uma cidade que já existia, uma cidade colonial, e a primeira usina foi instalada em Sabará. Anos depois, houve a iniciativa de construir uma nova usina, e eles escolheram a região de João Molevade, que não era uma cidade, era um distrito de Rio Piracicaba, e a belga-mineira construiu toda a infraestrutura do local. Então, ela controlava todo o aparato da região, desde as casas, hospitais, escolas, tudo era de propriedade da companhia. A primeira corrida do aço aconteceu em Molevade, em 1938. Então, todos os trabalhadores que foram para a região começaram a trabalhar na Belgo, eles moravam nas casas da Belgo, eles comiam os alimentos vendidos pela Belgo, o armazém era da Belgo, o hospital era da Belgo. E aí, vocês podem pensar, nossa, que coisa boa, mas não é tão bom assim, porque a empresa tinha o controle de tudo. ela controlava o ensino que ia ser dado na escola, o preço da comida que você ia pagar na venda. Então, o seu salário diretamente voltava para a própria empresa, porque você pagava o preço que ela cobrava lá no armazém. Então, tinha todo um controle que ia além do espaço de trabalho, o controle do lazer, porque o clube também era da Belgo. Então, você frequentava os clubes que a Belgo estabelecia. Então, tinha clubes separados para determinadas categorias de trabalhadores. Então, determinadas categorias poderiam frequentar determinados clubes, outras categorias, outros clubes. As casas também eram hierarquizadas. Quanto mais altos os cargos, você ficava na região mais alta da cidade, nas melhores casas. Se você ocupasse cargos mais baixos, as suas casas eram piores, menores e em localizações inferiores. Então, era um controle geral sobre a cidade de Molevade, que não era cidade, era um distrito. A Molevade só foi emancipada em 1964, justamente no ano do golpe. E aí, o relatório da Coveng, ele aponta indícios, assim como a Tayhara falou, da presença de funcionários da Belga, principalmente de superintendentes e diretores, nas articulações para o golpe de 64. Eles também estão na reunião do edifício Acaiaca, que a Tayhara mencionou. Eles também participaram dessa reunião, que foi uma reunião importante para as articulações desse movimento, que foi civil-militar, o golpe de 64 no Brasil. Não foi um golpe somente militar, ele foi um golpe civil-militar. E muitos desses civis que participaram desse golpe, eles estavam nessas empresas, eles dirigiam essas empresas que a gente está aqui estudando. Então, a gente vê essa presença dos membros da Belga Mineira também nas articulações para o golpe de 64, que já foi apontado no relatório da Coveng. O relatório da Coveng também aponta o trabalho que a Belga exerceu junto com a polícia lá em Molevade logo após o golpe. Então, após o golpe, o que a gente vê em Molevade foi uma demissão em massa de trabalhadores. Então, cerca de 74 que eles levantam foram demitidos e eles eram trabalhadores estáveis. Na época, os trabalhadores estáveis não poderiam ser demitidos. além disso, eles não foram demitidos, eles foram obrigados a assinar a própria demissão. Então, como que a empresa obrigava os trabalhadores a assinar a demissão? Era junto com a polícia. o aparato policial coagia os trabalhadores a assinar essas demissões. E, além da assinatura das demissões, também muitos trabalhadores foram presos nesse contexto pós-golpe, presos, alguns levados para o DOPS aqui em Belo Horizonte, alguns torturados e todos obrigados a deixar as casas, a desocupar a cidade, porque a cidade era da empresa, como eu falei, todo o controle era da Belgo. Então, esses trabalhadores que foram coagidos a pedir demissão também tiveram que deixar as suas casas em um prazo muito curto de tempo e tiveram que deixar a região. Então, essas foram algumas violações já apontadas pela COVENG e que agora, com essa pesquisa, eu estou tentando, estou procurando aprofundar e também localizar novas violações ainda não conhecidas. E, para isso, essa pesquisa que está em desenvolvimento, a previsão é que ela acabe em janeiro de 2024. Não sou apenas eu, estou aqui como a coordenadora da pesquisa, mas também gostaria de mencionar a participação de estagiários e mestres que trabalham junto comigo. Eu queria mencionar o nome da Manuela Bicalho Martins, da Vitória Francis do Quina e do Otávio Lopes, que são pesquisadores que estão junto comigo nesse trabalho de levantamento de fontes e também da realização de entrevistas. Então, a gente tem feito muitas entrevistas utilizando a metodologia da história oral. Já fizemos cerca de 30 entrevistas com pessoas que tiveram trabalhadores que tiveram direitos violados, lideranças sindicais que participaram desses movimentos e já tivemos filhos também. Às vezes, muitas vezes, os pais que tiveram esses direitos violados, que foram presos e também torturados já não estão mais aqui com a gente. Então, também entrevistei alguns filhos que também têm essa memória sobre essa violência cometida nesse período. Então, o trabalho em acervos, um trabalho com as fontes históricas, e aí já foram pesquisados acervos no Arquivo Público Mineiro, como do DOPS e da COSEG, que são acervos da polícia. Então, é um olhar da polícia, repressão policial sobre esses trabalhadores. Também uma documentação da antiga Delegacia Regional do Trabalho e também do Tribunal Regional do Trabalho, que tem os processos dos Trabalhadores. Um acervo muito importante também para essa pesquisa é o acervo sindical, que os sindicatos produziam material com os sindicatos tanto de Molevade quanto de Sabará quanto da região de Contagem, porque a Belgo, além de Sabará e Molevade, que eu já falei aqui, em 1963, ela instalou a trefilaria em Contagem, então, ela tirou a trefilaria lá de Molevade, muito provavelmente porque o movimento lá em Molevade, o movimento sindical, estava muito forte, então, ela queria desagregar esse movimento, então, ela trouxe uma parte do trabalho para a Contagem, para dispersar um pouco os trabalhadores. Então, a pesquisa é feita nessas três regiões, tanto em Sabará, quanto em Molevade, quanto em Contagem. Então, agradecer muito o sindicato de Contagem, que a gente já fez pesquisa lá, eles estão ajudando muito no trabalho de levantamento de fontes e também de entrevistados, de pessoas que possam contar para a gente essa história. Além disso, a gente também pegou, pegamos documentos na Comissão de Anistia, matérias de jornais, tudo que foi publicado nos jornais da época e também os processos do Coned, que requereram, as pessoas que requereram indenização. Então, isso também é um material importante para a gente. E, além do Centro de Memória da própria Selor Mittal. Eu não falei, mas hoje não existe mais Belgo Mineira, Companhia Siderúrgica Belgo Mineira. Ela foi incorporada e hoje é a Selor Mittal. Ela passa parte do grupo Selor. E aí, eles têm um Centro de Memória em Sabará. Também pude consultar a documentação do Centro, alguma parte dessa documentação. Eles deixaram acessível a consulta, então, também foi possível consultar esse acervo. E aí, o que fica de um balanço inicial, o que são as violações que eu estou procurando levantar? Repressão aos trabalhadores, tanto no momento do golpe, como eu contei aqui um pouquinho sobre o Bom Levade, quanto no pós-golpe, além da demissão, prisão e também tortura. Além disso, os benefícios fiscais que a empresa recebeu, não só pelo regime militar, mas ela também recebeu vários incentivos e benefícios fiscais anteriores, em governos anteriores, como é uma empresa antiga, de 1917. Esses benefícios são concedidos ao longo de todo o século XX. não são benefícios pontuais, são muitos ao longo do tempo. Também constata-se a presença de militares na vigilância aos trabalhadores, principalmente militares reformados, que a empresa contrata para trabalhar no aparato de vigilância em todas as unidades. Além disso, a presença de infiltrados, a gente constata também, a presença de infiltrados nas assembleias dos trabalhadores, no movimento dos trabalhadores. Além disso, a presença de funcionários da empresa em atividades do aparato repressivo, principalmente do DOPS. Constata-se também essa troca de informações entre a empresa e o aparato repressivo. A presença da polícia na empresa, principalmente nos momentos de greve, nos piquetes, muita violência nos piquetes, nas greves, não só na greve de 68, na greve de 78, na greve de 79. Em Molevade, existiram outras greves, 84, 86. Então, essas greves também são marcadas por forte repressão e forte presença da polícia. E também procuramos a presença das famosas listas sujas, que é algo que aparece muito nas entrevistas, que, depois que você entra numa lista suja de uma empresa, os trabalhadores não conseguem mais emprego em outro lugar, ficam com o nome marcado, têm dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. Então, isso também é algo que a gente procura levantar. E também as ameaças que a própria empresa faz para os trabalhadores para que eles não se sindicalizem. É um tipo de coação que, se entrar no sindicato, acaba sendo demitido. Então, esse também é um tipo de violação que a gente encontra na pesquisa. Mas, vale ressaltar que a pesquisa ainda não está finalizada, então, a gente ainda estamos levantando essas violações, também violações no meio rural, porque a Belgo, para produzir o aço, ela precisava de carvão. Então, para conseguir esse carvão, ela precisou desmatar o meio ambiente em Minas Gerais e, depois, plantar eucalipto para produzir o carvão. Então, a gente também está procurando levantar violações cometidas também no meio rural, não só junto a trabalhadores, mas também junto a camponeses. e é isso, queria agradecer e a gente pode discutir mais sobre a pesquisa e depois no debate. Obrigada. Obrigado. A senhora Marina, nós vamos agora passar a palavra para os demais convidados. O primeiro aqui é o Ângelo Gardini de Oliveira, Ministério Público Procurador da República, que tem até cinco minutos para poder discorrer. Muito obrigado, deputado, cumprimento a vossa silência, todos os demais integrantes da mesa, mas, de forma muito especial, todos que estão aqui, que vieram aqui, enfrentaram esse calor terrível que estamos vivendo agora, que coisa incrível, consequências, inclusive, dessas questões ambientais, já vem de décadas, Marina acabou de falar aqui, quanto que Minas Gerais, especificamente, sofreu com a supressão da vegetação originária, mudança climática e o comprometimento de nascentes da água. Então, eu agradeço muito a todos que vieram, a presença de todos aqui é muito importante, muito valiosa para o Ministério Público Federal, pela razão que eu vou explicar logo agora. Meu nome é Ângelo Giardini, eu sou procurador da República e atuo há mais ou menos um ano e meio, dois anos, na área de direitos humanos e na área ambiental. Todo mundo sabe que o Ministério Público tem tantas atuações, criminal, eleitoral, enfim, e desci outras atividades aqui em Belo Horizonte antes e, mais ou menos há dois anos, trabalho no tema de direitos humanos e, especificamente, direitos humanos na justiça de transição, que é, para quem não sabe, um conjunto de medidas, uma tentativa de lidar com o legado autoritário, ditatorial, no caso aqui do Brasil, mas a justiça de transição ocorre em todo o mundo. não quando eu cheguei na função, já havia um procedimento instaurado para investigar a colaboração e os benefícios da Fiat com a ditadura brasileira. Aquilo que eu não sabia e teria a grata surpresa, fiquei muito feliz com isso, foi que, logo em seguida, esse procedimento, ele recebeu recursos, a ajuda que vieram de um acordo que o Ministério Público Federal e do Trabalho, apoiado pela sociedade civil, celebrou em São Paulo com a Volkswagen, no qual a Volkswagen admitia violações na ditadura militar e, como forma de reparação, financiaria pesquisas acadêmicas, pesquisas históricas sobre a participação de outras empresas. E uma dessas empresas, que foi, então, inicialmente contemplada, junto com outras dez, era a Fiat. Então, eu passei a ter a alegria de contar com o auxílio, a expertise da equipe do professor Gustavo, e aqui a Carolina está representando brilhantemente todos que trabalharam nesse caso da Fiat. Logo em seguida, eu autoei, instaurei dois outros procedimentos, um contra a Manesma e um contra a Belga Mineira, a partir dos fatos que estavam no relatório da Comissão Estadual da Verdade, Comissão Estadual aqui em Minas Gerais, que fez um trabalho brilhante, que relata ali vários fatos, várias violações, aponta a existência de provas documentais, e eu pude, então, o meu dever de atuar contra o Ministério Público, instaurar esses procedimentos contra essas duas empresas. E fui, e aí o universo sorriu, deputado, que o universo sorriu para essa oportunidade, e houve uma expansão do financiamento dessas pesquisas em São Paulo para incluir mais três empresas. E eu pude, então, apresentar o pedido para que fossem incluídas Belgo e Mannesman, que foi feito, e, então, passei também a contar com a ajuda de duas outras pesquisadoras brilhantes, a doutora Tayara está aqui, investigando a atuação da Mannesman, e a doutora Marina está ali, investigando a Belga Mineira. O procedimento da Fiat já está em uma fase muito avançada, a equipe do professor Gustavo apresentou um relatório final, mas me disse que vai complementar com mais alguns pontos, então, eu estou aguardando aqui mais um pouco, e já teríamos, então, condições, talvez, de verificar se os fatos estão suficientemente provados para iniciar um processo, às vezes, de negociação com a empresa, ou se a empresa não se dispuser a, às vezes, ingressar na justiça, desde que, obviamente, a gente conclua que os fatos estão efetivamente demonstrados. E, no caso da Belgo e da Mannesman, a pesquisa está em andamento ainda. Mas, enfim, só para encerrar, quando o Oraldo me disse aqui da realização dessa audiência, eu fiquei muito feliz, porque eu entendo que era uma oportunidade de ouvir a sociedade civil do que pensa sobre essa responsabilidade de empresas com a colaboração da ditadura e para que pudessem, às vezes, sugerir formas de reparações coletivas para que o Ministério Público possa levar esse subsídio, levar essa bagagem para a reflexão e para, eventualmente, incluir em acordos que sejam ou no pedido de uma ação judicial. Então, é isso. É por isso que eu digo que a presença é muito valiosa de todos aqui e eu vou ser rápido justamente para dar a oportunidade que mais pessoas possam fazer uso da palavra e colaborar. Obrigado. Obrigado, doutor Ângelo. Vou passar a palavra agora para a procuradora do Ministério Público do Trabalho, a doutora Elane Noronha Nassif. Obrigada. Por até cinco minutos. Cinco minutos. Então, boa tarde. Inicialmente, cumprimento a todos na presença da pessoa do deputado e parabenizo a Covete aqui pela iniciativa, o Oraldo, o Everson, o Gildásio, com quem eu tive e viajou ali também com todos que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar. Parabenizo a equipe dos pesquisadores aqui muito bem representadas, a Mariana, a Marina, porque tem Marina, a Mariana e a Cris, a Paiara. E também dizer que é uma satisfação ver que o Brasil está avançando no conhecimento da sua história, criando esse conhecimento novo, que é lá na Unifesp, você ter uma equipe capaz de identificar alçadas, capaz de trabalhar de forma multidisciplinar para a localização dessas pessoas desaparecidas, para poder resgatar, entregar a verdade ao povo brasileiro sobre o que aconteceu nessa ditadura empresarial militar. também, assim, fico muito, muito, me sentindo muito privilegiada de poder estar vivenciando um momento em que a história, a história vem nos permitir abrir um horizonte para o que é o nosso presente e prevenir, eventualmente, o futuro. O que essa experiência nos mostra do que foi o legado que essa ditadura empresarial militar deixou nas relações de trabalho de hoje? Eu digo que o sindicato, sendo uma célula da democracia, uma célula na qual as pessoas participam de decisões, de formulação de decisões dentro da sua esfera de trabalho, que vão afetar a sua própria vida, que, ao criarem essa identidade, essa consciência de classe, elas se tornam verdadeiramente cidadãs e cidadãos. Então, esse legado, que eu sempre vejo como procuradora do trabalho, será que, então, isso antes da ditadura não era assim no ambiente de trabalho, mas depois passou a ser assim. Qual é a relação entre a ditadura empresarial militar e o assédio eleitoral, político-eleitoral que nós vivenciamos no ano passado? Qual é a relação entre a ditadura empresarial militar e o fato de nós termos muitos militares trabalhando para a segurança privada dentro das empresas? Qual é a relação entre a ditadura empresarial militar e toda a difamação, a destruição das entidades sindicais sempre que é necessário derrubar a democracia? Começa com eles, começa com esses trabalhadores, começa por essa base, que é a base material da sociedade. Então, isso sempre me provoca um grande número de ideias sobre o que nós podemos fazer hoje para não repetir amanhã aquilo que a gente sedimentou como cultura, praticamente uma cultura de impedir o trabalhador de entrar dentro da empresa, de provocar diversos atos antissindicais, colocando trabalhadores contra seus próprios sindicatos e por aí vai. Então, é com muita satisfação que eu participo pelo MPT desse toda essa apuração e espero que os frutos sejam exatamente esses que eles apontam. Estão todos de parabéns e espero que consigamos, não é, Ângela? Obrigada, gente. Obrigado, doutora Elaine. Nós vamos passar a palavra agora para o Robson Sávio, que é presidente do Conselho Estadual de Defesa e Direitos Humanos. Não, você está representando ele, você é o Fernando, então, o Fernando Gonzaga Jaime, que é o vice-presidente do Conselho. por até cinco minutos. Boa tarde, deputado, boa tarde a todos que acompanham essa mesa, querida e ilustre João Moraes, a quem eu saldo a todos os presentes em seu nome. Como integrante do Coned, eu tenho simplesmente que trazer aqui o reconhecimento e o agradecimento por esse trabalho que tem sido feito, conduzido pelo Ministério Público Federal e com esse apoio da academia na busca da construção da verdade e da nossa memória. e algo que a Covet traz e acrescenta à necessidade da apuração, do esclarecimento desses fatos é a devida responsabilização dos agentes e dessas empresas que compactuaram com a ditadura e com os atos mais atrozes de desumanização que nós tivemos a tristeza de experienciar na nossa história. Então, em nome do Coned, eu cumprimento as pesquisadoras pelo excelente trabalho aqui apresentado, professoras, e o Ministério Público conduziu esse trabalho. E, como cidadão, eu aguardo que a resposta que o Ministério Público vai buscar junto a essas empresas é de uma devida reparação, que a sociedade brasileira tome o conhecimento com absoluta transparência de quem foram os financiadores e aqueles que atentaram contra as nossas liberdades fundamentais. Para não repetir isso, é preciso que todos saibamos quem são para que esses fatos não só não voltem a se repetir, mas que a sociedade também seja devidamente reparada em razão dessas violências que foram praticadas. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado. Obrigado. Agora, com a palavra, o Sebastião Lopes Neto, que é coordenador do IEP, Intercâmbio do Instituto, Intercâmbio, Informação, Estudos e Pesquisas. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, todo mundo já cumprimentou aqui as pessoas da mesa, já sabem o nome, então não vou fazer essa formalidade. Eu queria dirigir minha fala a essa plateia aqui de trabalhadores e trabalhadoras. Alguns velhos camaradas, alguns novos camaradas, e é sobre o ombro de vocês que está essa batalha. Não é do Ministério Público, não é da Assembleia. Nada da instituição funciona sem pressão popular, nada. se funcionasse, os generais estavam presos, estavam presos. Não funciona. Nós já tínhamos localizado nossos desaparecidos. Então, nós temos a sorte, mas é muita sorte, de ter o doutor Anjo e a doutora Elaine aqui. É muita sorte, mas não é assim que funciona, não. As instituições não funcionam assim. Podia ser o contrário. com todo respeito aos nossos membros aqui do Ministério Público Federal do Trabalho, as autoridades é como um delegado, como guarda da esquina, com todo respeito. Tem um cara legal, tem um cara filhado da puta, tem todo tipo de gente. Por sorte, nós temos pessoas muito interessadas, muito, e muito mais do que sensíveis. Não vou parar de fazer média com vocês e fazer média com os trabalhadores aqui. Águas claras entre nós. Semana passada, eu fiquei quatro dias no Pará e descobri o quanto eu sou ignorante sobre a Amazônia. Há várias lideranças indígenas lá e o nível dos crimes de uma dessas empresas investigadas no mesmo trabalho que está essas três empresas aqui é estarrecedor. tem uma empresa chamada Paranapanema que ela foi uma empresa só era menor do que a Petrobras e a Vale. Foi a terceira maior empresa do Brasil, ninguém sabe disso. Eles jogaram na palma, metralharam populações indígenas, o Figueiredo fez um decreto para desviar a Transamazônica, é um negócio de doido. A pergunta é qual é a reparação possível no nosso seminário 5, 6 e 7 de junho do CAF Unifest. CAF Unifest é quem coordenou essas pesquisas com os recursos advindos do termo de acordo de ajuste de conduta da Volkswagen lá, que nós conseguimos arrancar míseros, míseros dois milhões. Dos 36 milhões e meio, conseguimos tirar dois para a pesquisa, para a Universidade Pública e três e meio para a Vale de Perus, que eu não vou esticar o assunto aqui. Mas uma empresa que fez violências em toda a Amazônia Legal, todos os estados e antigos territórios, ela fez maldade, violações, matou gente. Qual é a reparação? Eu não sei. Acho que você não sabe, acho que o Dr. Alonjo não sabe. Nós temos que discutir. O companheiro indígena que estava lá no seminário da Unifesp quando foram apresentados os relatórios, quando ele falou da Aracruz, ele falou, só de rios, só de rios no Espírito Santo, Aracruz secou 150 rios, secou os rios plantando eucalipto. Qual a reparação? Sabe o que ele falou? Aracruz tem que sair no Espírito Santo. É possível? Eu não sei, talvez não seja. Mas qual a reparação que ela vai fazer por desastre ambiental e hoje é quinta? Eu acho que segunda, o Supremo decidiu que os crimes ambientais são imprescritíveis. Então, como é que faz o crime ambiental da Aracruz? Não tem prescrição. Daqui a 20 anos vai ser julgada. Eu acho que a gente não sacou ainda, a nossa ficha não caiu. Caiu o quê? Caiu a porra do Bolsonaro. Desculpe falar a palavrão. O palavrão que eu falei foi o Bolsonaro, tá? Caiu o Bolsonaro. Abriu um clarão político. Mas as coisas vão acontecer se vocês pegarem na mão. Eu fui com o Everson e o Oraldo na reunião da diretoria ampliada lá de Betim e fiquei apavorado. O que vocês falaram é mais do que a pesquisa indicou. Três ou quatro dias. Quando os caras relataram, eu falei, gente, isso tem um colorido e a pesquisa é bem feita, que a pesquisa não traz. Está aí o Nunes, não é? Foi. Vocês estavam lá, vocês estavam lá, viram como foi a coisa. Então, eu acho que tem uma vida aí que ela tem que aparecer nessa briga por reparação. Então, nós estamos criando nacionalmente o Fórum por Verdade... Mais um minuto, não? Acabou o total. Acabou o total, eu te dou mais um minuto. O Fórum Verdade e Justiça... Eu tenho duas propostas para vocês. Fazer um cartaz aqui em Minas Gerais, aliás, a própria Covet já aprovou isso, é questão de ter fôlego. Fazer um cartaz desses aqui para Minas Gerais, com as empresas do Acaiaca, lá que tramaram o golpe, com as que foram apontadas no relator da Coveng, elas estão sendo apontadas agora. Fazer um cartaz para trabalhar os próximos... Gente, essa coisa não vai resolver em seis meses. Não vai resolver. A Volkswagen foi cinco anos de negociação. Não vai resolver. Não vai resolver rápido. Fazer um cartaz para o quê? Em todo lugar, levar o cartaz. Segundo, fazer um jornalzinho das empresas de Minas. Esse jornal tem sete anos. Eu fui para o Baragora, ele está atual. Ele está atual sobre a Volkswagen. Então, nós dispomos a ajudar. E, por último, lembrar que os trabalhadores na Comissão Nacional da Verdade não tiveram boa parte das suas reivindicações aceitas pela Comissão Nacional da Verdade. A principal delas, que era se o empresário tem tanta culpa quanto o militar, ele tem que ser condenado igual ao militar. A Comissão Nacional da Verdade não aceitou isso, mas a nossa deusa, a nossa pessoa maravilhosa, Rosa Cardoso, a coordenadora, falou, nós vamos fazer um relatório separado. Como a Comissão Camponesa fez, separado, separado, entregaram o relatório lá, tantas páginas, mas tem um relatório, tanto é que vai ter em novembro, um encontro da Comissão Camponesa da Verdade no Rio. E nós vamos estar lá. E nós fizemos um relatório, e aqui está claramente, inculpa, e nós conseguimos isso fora do esquadro, abrindo um processo contra a Volkswagen. com nós que conseguimos, nós trabalhadores. Fomos ao Ministério Público, nós não sabemos como fazer o inquérito, o Ministério Público também não sabia como, aos trancos e barrancos, nós fizemos e conseguimos esse dinheirinho que permitia essas pesquisas. Então, eu queria distribuir para todo mundo isso aqui, a ideia é essa. Nós temos o Fórum Nacional Verdade, Justiça e Reparação. Eu já queria convidar publicamente todos aqui para encerrar. 27 de outubro, na Faculdade de Direito Largo de São Francisco, vamos fazer um encontro chamado Justiça de Transição e Reparação. Vamos trazer os melhores quadros jurídicos do país para discutir isso. Auspiciados pelo Grupo Trabalho e Capital, o doutor Souto Maior, que é um desembargador maravilhoso que tem em São Paulo, que vai nos hospedar lá. Então, estão todos convidados, particularmente advogados de sindicato, diretores, gestores. Tem que ir lá, gente. Nós não temos clareza o que pode... Como é que repara o que a Itaipu fez? Como é que repara o que a Petrobras fez? Vira a sua conta, tem mais de 500 mortos no incêndio criminoso, mais de 500 mortos. Então, é isso. Está na mão doça, está bom? Estamos juntos. Vocês também. Beijo. Obrigado, Sebastião. Vou passar a palavra para o Geraldo Valgas, que é o presidente do Sindimetal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, gente. Boa tarde. Ah, beleza. Vamos entrar com força total. Quero parabenizar aqui a historiadora da Unicef, a Marina, a professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos Governador Valadares, Tayara Lemos, parabenizar também a companheira, Carol Delamore, pelo brilhante trabalho de pesquisa e investigação que está sendo realizado. Cumprimento também a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes, bem como os deputados e deputadas e as lideranças sindicais e sociais. Acredito que jogar luz sobre os acontecimentos que envolvem a repressão contra os trabalhadores durante a ditadura militar é fundamental, primeiramente, para fazer a reparação justa às vítimas desse terrível momento da história do país. Entender o presente é melhor planejar o futuro. Como presidente do Sindimetal, de BH Contagem e Redião, agradeço pela confiança e o poder de ter contribuído de alguma forma com esse trabalho. Tivo a honra de acompanhar presencialmente a entrevista realizada com alguns companheiros da base de BH Contagem, que vivenciaram a repressão na carne. Eu vi seus relatos, me fez concluir que, de lá para cá, pouca coisa mudou com relação à prática antissindical e à repressão policial contra os trabalhadores. Na entrevista com Zé Maria de Almeida na sede do sindicato, o ex-dirigente da nossa entidade relembrou um fato na Manesma, hoje Valoreque, pós-ditadura militar, sob um policial infiltrado na empresa para vigiar as ações dos trabalhadores e do sindicato. Naquela época, o infiltrado batia ponto, trabalhava na produção e era ativo nas atividades sindicais, sempre com muita descrição. Hoje é explícita a proximidade da polícia militar com as empresas, no sentido de reprimir as atividades do sindicato em defesa dos direitos dos trabalhadores, além de policiais comandarem a chefia e a segurança em várias empresas da categoria. Para exemplificar a relação entre as empresas e a PM, em 2005, durante a reintegração de um dirigente na Indomil, os diretores do sindicato foram recebidos com pauladas e tiros. Nesta empresa, a segurança patrimonial era feita por policial militar. Na ação, um sindicalista foi atingido com um disparo de bala e outros dois foram feridos, além de quebrar o veículo do sindicato. Em 2009, durante a greve da Etra, os PMs saíam do interior da empresa para reprimir a mobilização dos trabalhadores. em 2016, na mesma Etra, o segurança veio de encontro com a mobilização que acontecia na portaria da empresa e com uma faca cortou nossas faixas. Ele não faria isso se não tivesse por trás o poder do Estado. Na portaria da Estola do Brasil, a polícia militar, além de agir com extrema violência contra os trabalhadores, agrediu com o cacetete e jogou spray de pimenta no rosto de uma ex-diretora do sindicato, a companheira Tânia Maria. Em 2017, durante a atividade pacífica na portaria da Valorec, a polícia chegou quase que junto com a ação sindical, reprimindo nossa manifestação, empurrando mulheres e homens e tomando nossas faixas. No mesmo ano, na portaria da Belgo, a mesma truculência da polícia militar foi registrada com companheiros nossos sendo agredidos sem nenhum motivo. O que mais impressiona em todos esses acontecimentos é a rapidez com que a polícia chega quando se trata de ação do sindicato em defesa dos trabalhadores. É alguns dos acontecimentos entre os vários outros que mostram que a ditadura para cá não mudou somente a forma de agir, mas a violência continua. Não posso deixar de registrar também as práticas antissindical por parte das empresas. Infelizmente, até hoje, tem empresa, já estou concluindo, tem empresa que persegue o sócio do sindicato na fila da demissão. Quem é associado ao sindicato está sempre na frente para ser mandado embora. Muitas empresas fazem campanha contra a sindicalização, usando, inclusive, de ameaças contra quem se associar, ameaça de demissão. Mais recentemente, a Valorec mudou o local de embarque e desembarque dos trabalhadores em uma ação antissindical, pois, a mudança o sindicato não mais terá acesso aos trabalhadores, nem mesmo para entregar o boletim informativo. Com este registro, encerro minha participação e reafirmo a importância da entidade sindical na defesa dos direitos dos trabalhadores. Prova disso é que os sindicatos sofrem há anos com perseguições e todo tipo de tentativa de viabilizar suas atividades e até mesmo seu funcionamento, mas seguiremos resistindo, lutando e conquistando. Um forte abraço e até a vitória. Obrigado, Tassílio. Tassílio, não. Geraldo. Pessoal, quero registrar aqui a presença do deputado estadual Ricardo Campos. Nós temos dois oradores aqui ainda. Eu estava com a viagem prevista para seis horas, só que eu vou ter que antecipar o Barbacena para o problema que está acontecendo lá. E o Ricardo vai continuar presidindo aqui. O Céline também teve um problema em que aparecia essa audiência que foi convocada por mim e por ele. E quero já então agradecer ao Ricardo aqui pela disponibilidade. Quero dizer para vocês também que na próxima semana nós vamos estar fazendo, eu e o Céline também, uma audiência pública lá em Ipatinga, por ocasião dos 60 anos do massacre de Ipatinga e vamos misturar nessa discussão a atualidade, a questão da revolta trabalhista, previdenciária, quem puder ir para Ipatinga, então, à vontade. Viu, Jô Moraes? Gente, obrigado, então, me desculpem, mas são os imprevistos. Obrigado, então, a todos. Obrigado. Estou saindo, Ricardo Campos, assumo. Obrigado, deputado Betão, esse valoroso companheiro que sempre tem trazido pautas tão importantes como a de hoje para o debate dessa casa e mais ainda para o resgate da história, da memória e para a luta daquilo que nós podemos conduzir para não ocorrer mais o que já vivemos no passado. E aí, muito importante, deputado Betão, eu até trago aqui uma fala de uma experiência própria que nós tomamos posse no dia 1º de fevereiro, mas um mês antes de tomar posse, fizemos questão, um mês não, poucos dias antes de tomar posse dessa casa, fizemos questão de protocolar um pedido no DR para sabermos quais empresas de ônibus ou quais pedidos que tinham de autorização de viagens no mês de janeiro para Brasília para poder sabermos o nível de envolvimento de empresas e empresários com a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. E a resposta que nós tivemos três meses depois do DR é de que não era competência dele, que viagens interestadual é competência da NTT. E aí, nós estamos tentando desde então ter uma resposta da NTT que está sendo bem investigada pela Polícia Federal, pela CPMI lá do 8 de janeiro. O Rogério Correia, nosso deputado federal, até esteve conosco hoje colocando que o nosso pedido vai ser respondido com apontamento de muitas empresas, porque aquilo que o DR quis esconder, a NTT não vai deixar passar em branco. Então, essa audiência aqui hoje é muito importante e por isso eu fiz questão assim que o deputado Betão pediu que eu viesse para colaborar, eu não podia estar antes por outros compromissos, eu fazesse a nossa contribuição com o debate e com ela. Então, agradeço a vocês pela compreensão e vamos dar segmento. Não é, gente? Quero passar a palavra aqui agora para o Narciso Ramos Penido, ex-diretor do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Betim, representando aqui o Alex Santos Custódio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Betim. Quero aqui cumprimentar todos os componentes aqui da mesa, os demais presentes aqui nessa audiência, que eu acho louvável essa iniciativa através dos procuradores aqui do Ministério Público do Trabalho, dos pesquisadores, juntamente com o movimento sindical nessa tarefa em relação a esse processo, dessa relação da ditadura militar e o movimento dos trabalhadores e das organizações dos trabalhadores. Eu não quero que tecer detalhes com relação às ações das empresas concomunadas com a ditadura militar, porque já existe esse estudo, essa pesquisa, que eu acho que contempla bastante com relação a isso, mas eu acho louvável essa iniciativa, o envolvimento desses segmentos no sentido da busca dessa reparação, e aí não cabe a nós avaliarmos aqui com relação a essa questão de reparação, porque se fôssemos entrar nesse detalhe, é de tamanha complexidade, eu estava até comentando com o procurador quando nós tivemos a oportunidade de estar com ele lá no Ministério Público do Trabalho, como é que você pode dimensionar essa questão da reparação, e aí a gente pode citar uma questão bem recente, que foi aquele desastre de Brumadinho em relação à Vale, não só em relação às perdas humanas, mas o que realmente, como é que nós podemos dimensionar o dano que foi dado à questão do meio ambiente, da própria vida da cidade e as consequências. Talvez não conseguimos dimensionar o tamanho do dano que foi o desastre, e aí, voltando à nossa questão, eu acho que iniciativas como essas, envolvendo esses atores, Ministério Público, o Movimento Sindical, os pesquisadores, a própria Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, eu acho importante iniciativa como essa no sentido de trazer à tona, não só com relação à questão do reparo em si, mas o reconhecimento dessa repressão em relação aos trabalhadores, à organização dos trabalhadores e à representação dos trabalhadores. Eu acho que isso é muito mais importante, muito mais importante a gente pensar nessa possibilidade de, pelo menos, você ter isso concreto, não só, eu disse, não só com relação à reparação de valores, da reparação com relação a esse dano, a essa falta de democracia, dessa relação no mundo do trabalho, mas acho que é importante iniciativa como essa. Não podemos dizer que com relação aos desdobramentos, mas eu espero e tenho a expectativa da gente obter êxito de iniciativa como essa, de reparar essa questão dessa relação do empresariado diretamente ligada à ditadura militar e à repressão em relação à representação dos trabalhadores e dos trabalhadores perseguidos, muitas vezes, mortos, de não... e de tentar de todas as formas impedir que os trabalhadores estivessem lá à sua organização e na representação de discutir essa relação do trabalho no dia a dia. Eu acho que é isso, agradecer aí a oportunidade de estar nessa atividade aqui da Assembleia. Obrigado. Obrigado, senhor Narciso, muito boas contribuições. E agora, concluindo a fala aqui do dispositivo, antes de passar para o próximo orador, nós estamos abrindo inscrições para o público que quiser se manifestar, fique à vontade. O Luiz Felipe está... Cadê o Luiz Felipe? Ah, dá um ódio. O Luiz Felipe está aqui do lado recebendo as inscrições, então fique à vontade e, durante o tempo das inscrições, eu passo a palavra para o nosso amigo superintendente do Ministério do Trabalho aqui em Minas Gerais, esse nobre companheiro Carlos Calazans. Boa tarde a todos e todas, meus velhos, novos e bons companheiros. Quero cumprimentar todos. Parabéns, deputado Ricardo Campos. Eu quero agradecer também à Comissão de Trabalho, Betão, Celinho do Citroxel, de trazer para nós essa pauta tão importante ao procurador, meu amigo, companheiro Ângelo, parabéns, meu procurador, por todo o trabalho, Elana Nassif, nossa procuradora, e o Arlélio aqui, que é o procurador, chefe do Ministério Público, trabalho tão importante para nós, meus velhos amigos sindicais, Oraldo, está aqui conosco, e, enfim, todos os companheiros sindicais, minha velha e boa CUT, meus dirigentes da CUT. Hoje eu estou como superintendente do trabalho em um lugar que já foi de um canalha da ditadura militar. Onésimo Viana. Onésimo Viana foi aquele que caçou, mandou prender, mandou torturar dezenas de sindicalistas. Hoje, e há 20 anos atrás, eu ocupo a cadeira desse senhor. Quando eu cheguei no sindicalismo, no sindicato dos macineiros, há mais de 40 anos, anos atrás, eu ainda menino, com 17 anos, eleito como presidente do sindicato, do meu sindicato, lá estava, e, Chiquinho, esse velho aeroviário, sabe, porque lá estava comigo, lá estava um ditador colocado pelo senhor Onésio Viana. E nós, João Moraes, como você, nós todos lutamos contra essa chaga, nós todos lutamos, e muitos de nós perecemos, morremos, muitos de nós fomos torturados e presos, mas muitos de nós continuamos firmes, fortes, e sempre gritando nas ruas, em casa e nos nossos lugares de luta e de fala, ditadura nunca mais. O meu presidente, o nosso líder, Luiz Inácio Lula da Silva, colocou para toda a nossa nação quatro pontos essenciais, que são as diretrizes, doutor Ângelo, do nosso governo nesse momento. quatro pontos centrais de toda a ação, de toda a nossa equipe do Brasil, que é a democracia, economia, direitos sociais e a inserção do Brasil no mundo, na internacionalização da nossa concepção de mundo. Esses quatro pontos, esses quatro pilares, começam com a democracia. Então, toda a nossa ação de governo é importante, não só manter esse pilar cada vez firme contra os fascistas, contra aqueles que querem destruir esse pilar, voltar à ditadura que tanto nos torturou, que tanto destruiu o nosso país. Então, esse primeiro pilar da nossa equipe, do presidente Lula, é democracia e tudo que diz respeito a ela. dentro desse sentido, o Ministério do Trabalho tem hoje 10 mil arquivos. Nós cedemos, a nossa gestão cedeu desses arquivos, 6 mil arquivos para essas brilhantes pesquisadoras. E, Neto, você e tudo que a comissão da Volkswagen fez é de um bem imenso para o Brasil. vocês descortinaram um tema essencial dessa colaboração terrível, nojenta, que a ditadura teve de todos os seus agentes e uma parcela do empresariado brasileiro e internacional foi agente da ditadura, dedurando, torturando, demitindo, entregando trabalhadores simples, trabalhadores humildes para a mão pesada da ditadura militar. Então, a comissão da Volkswagen fez um trabalho enorme, de um benefício enorme para todos nós. E desses 10 mil arquivos, doutor Anjo e Ricardo Campos, que eu tenho hoje no Ministério do Trabalho, eu coloquei esse arquivo à disposição, como quer o nosso presidente Lula, para toda a pesquisa necessária para descortinar esse crime odiundo que aconteceu no Brasil. 10 mil arquivos. E eu quero dizer, Ronald, esse velho e grande companheiro que nós temos, ano que vem a ditadura completa 60 anos. Eu quero vir aqui na Assembleia e na sociedade, nesses 60 anos que a ditadura completa, e nós vamos pontuar, Valéria, essa presidente do sindicato, pontuar cada sindicato que foi caçado aqui em Minas Gerais, e nós vamos entregar, em março de 2024, um título de sindicato honorário do governo federal para cada sindicato que foi caçado pela mão nojenta da ditadura militar, e quero fazer isso com a honra do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. cada sindicato caçado vai ser homenageado e honrado por tudo que a ditadura fez. Os tecelões do Bambirra, os macineiros, dos velhos companheiros macineiros, os tecelões, os mineiros de Dazinho, então, esses vão ser, nós vamos recuperar essa memória gloriosa daqueles que lutaram, a que lutaram pela classe trabalhadora. Então, toda essa ação, Oraldo, todo esse trabalho nosso, ele é muito dignificante, como você falou, da fala. Cada passo que nós damos, e que isso está presente hoje, nessas poucas palavras que eu quero dizer para terminar, isso não acabou, porque longe desse pilar forte que o presidente Lula quer construir, nosso primeiro pilar que é a democracia, mas nós sabemos que todos os dias nós temos que enfrentar ainda uma agenda que vem dessa época, as pessoas estão sendo torturadas, agora mesmo na semana passada que nós falamos que os assassinos dos meus companheiros auditores fiscais começaram a ser presos depois de 20 anos, coincidentemente, eu voltando para o Ministério do Trabalho, muitos trabalhadores continuam sendo assassinados com o mesmo método, muitos continuam sendo torturados nessas cadeias nojentas com o mesmo método, ou seja, é um crime continuado, Neto, que continua perpetuando em muitos lugares, muitos trabalhadores nossos, as casas nas favelas continuam sendo arrombadas, homens e mulheres continuam sendo assassinados, não mataram nossos companheiros no norte, todo dia acontece isso, ou seja, a construção da democracia desse pilar do nosso presidente Lula é uma coisa que nós temos que fazer vigilantes todos os dias e nós continuamos gritando ditadura nunca mais. Obrigado, Carlos Galazans. Nós tivemos aqui, gente, sete inscrições, que nós vamos estar convidando a cada um para expor por três minutos, na ordem dos inscritos, e na fala do Antônio Eustáquio, nós vamos encerrar as inscrições em decorrência do tempo também da nossa audiência. Então, o primeiro inscrito foi o Gildasio Consenza, membro coordenador do Corvette. Boa tarde para todos e para todos. Eu queria, em primeiro lugar, colocar a alegria pela realização dessa audiência. É que, pela primeira vez no Brasil, se começa a falar sobre os crimes cometidos nos momentos de ditadura, de repressão, de tortura. Porque a tradição desse Brasil é que os crimes são varridos para debaixo do tapete. Se formos pegar desde o final da escravidão, foi varrido para baixo do tapete. Os crimes do Estado Novo foram varridos para baixo do tapete. Inclusive, o chefe da polícia que torturou, que assassinou, que torturou Olga Benário antes de mandar para ser morta pelo nazismo, Filinto Milha, morreu como senador da República e como nome de álado do Senado. E, se formos pegar a história de lá para cá, então, hoje, como membro da coordenação da Corvette, representando a CTB, como membro eleito, junto para o nosso companheiro Everson Tardelli, membro do Comitê Estadual de Direitos Humanos, é com muita alegria que a gente saúda essa realização aqui. E, vou mais aí, quer dizer, que nós temos que lembrar que, ao contrário, por exemplo, da Argentina, que os generais foram para a cadeia, os generais daqui morreram em casa, nenhum deles, o único torturador, julgado e condenado, foi o brilho, foi o brilhante Ustra, único, e também não passou um dia na cadeia. E, como membro da COVETE e do CONED, a gente coloca o seguinte, temos que lutar para cada um desses criminosos ser punido, cada um desses crimes ser denunciado, e ter uma postura que estamos lutando, não apenas contra os crimes que foram cometidos lá atrás, mas para termos a visão de direito humano, quando você deixa um brasileiro na miséria, sem vida digna, sem moradia digna, sem condições de comer, isso é agressão aos direitos humanos. Hoje, ainda, a gente estava comentando a situação dos presídios, e a situação dos presídios no Brasil, aquilo lá é coisa política, porque, se você olhar, 99% dos presos são pobres e pretos, são pobres e pretos. Então, concluindo, então, eu queria saudar aqui porque, lembrando, a ditadura não inventou, a ditadura militar de 64, não inventou a tortura, a prisão e o assassinato. Eu relatei aqui numa reunião anterior, numa audiência anterior, que eu fui, estava preso em 75, 76, até 78, lá em São Paulo, no DOICOD, e estava lá um membro do Comitê Central do PCB, ex-mineiro de Nova Lima, chamado Sebastião Vitorino, e ele foi preso em 52, 53, por dirigir uma greve dos mineiros e foi preso pelo DOPS e torturado, até acharam que ele estava morto. jogaram ele na estrada de Belo Horizonte para Sete Lagoas e uns camponeses acharam ele, cuidaram dele e ele não morreu. Ficou preso, continuou na luta e, em 75, estava preso comigo, sendo torturado lá no DOICOD de São Paulo. quer dizer que, então, a tortura vem lá do combate dos capitães de mato, do combate aos escravos, do Estado Novo, nos períodos de democracia, é contínuo. E, hoje, também, tanto que os primeiros torturadores que a ditadura militar usou depois de 64 eram policiais civis que foram para lá para ensinar a repressão militar como é que torturava. Então, pessoal, é saudar, é, inclusive, o seguinte, doutora Elaine, senhor procurador, vamos tentar incluir Nova Lima também e todos os outros criminosos que, só mais um minuto, eu estava começando a minha militância, como dirigente do movimento estudantil em 64 e eu era contínuo de uma empresa lá no centro de Belo Horizonte e tinha um general que passava lá para arrecadar dinheiro junto com dois empresários aqui de Minas, era um que chamava Rui Laje, que está na lista dos que participaram da reunião do Acaiaca e outro que chamava Piquione, que tem empresa até hoje aí o general José Lopes Bragança passava lá para coordenar a arrecadação de fundos para o golpe de 64, isso nas vésperas do golpe e nenhum desses criminosos foi punido. É só isso aí, vamos à luta e tortura nunca mais e ditadura nunca mais. Obrigado. Obrigado, seu Judásio. Eu peço a compreensão dos próximos oradores com relação ao tempo, porque realmente temos muitas inscrições e todo mundo quer ouvir todo mundo. então, com a palavra agora o senhor Aldiério Pereira, coordenador da Federação Democrático. Três minutos. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar aqui essa mesa, principalmente pelo trabalho das pesquisadoras. eu imagino que deve ter duas sensações nesse momento de fazer essas pesquisas. Uma de felicidade por trazer à tona coisa que a população brasileira precisa saber. E a outra de tristeza por saber o que foi feito para que a classe trabalhadora fosse destruída para que esse sistema capitalista continuasse sobrevivendo. Então, eu queria saudar vocês por terem essa coragem de fazer isso, porque eu sei que não é fácil. Quando a gente lê um livro que mostra essa realidade, não tem nenhum que não saia pelo menos um pouco com mal-estar, com a tristeza de saber que isso aconteceu no nosso país. E aí a gente vê que dentro do sistema capitalista, a ilusão do capitalismo está provada nesses relatórios. As grandes empresas multinacionais, elas só são grandes empresas porque o Estado brasileiro construíram essas empresas, como está colocado aqui no relatório. Algumas eram empresas estatais que se transformaram empresas privadas, outras eram empresas privadas que tiveram todos os investimentos que a classe trabalhadora não tem para poder sobreviver. E, para ela continuar, a gente vê que continua mantendo esse sistema que está aí. Porque, na nossa opinião, da Federação Sindical Democrática dos Metalus de Minas Gerais, da nossa central da CSP com lutas e do sindicato que eu participo, que é o Sindicato dos Metalus de Pirapora, dentro das fábricas não existe democracia. como foi falado aqui pelo companheiro metalúrgico aqui de contagem, não existe democracia dentro das fábricas, a ditadura é enorme. Nós não temos o direito de nos filiar ao sindicato, nós não temos o direito de nos organizar e não é lutar para ter o que o patrão tem, não. É para lutar para ter parte do lucro que a gente gera para as grandes empresas. E, infelizmente, dentro desse Estado, isso não é garantido. E a gente vê hoje, no governo Lula, que tem gente que tentou dar o golpe no dia 8 de janeiro dentro do governo. Então, nós achamos que a reparação é importante para todos que foram prejudicados, mas nós achamos que a punição é melhor, porque a punição vai fazer que não aconteça mais. O Brasil correu mais um risco de um novo golpe, de uma nova ditadura no dia 8 de janeiro. Isso poderia ter acontecido, os sindicatos poderiam estar de portas fechadas e tudo que está escrito agora podia estar voltando à realidade. E, infelizmente, essas pessoas, parte delas ainda estão no poder, tanto nas prefeituras, como no Estado, como no governo federal, dentro das grandes empresas, como foi relatado aqui. O golpe que foi tentado dia 8 de janeiro foi apoiado por grandes empresas, principalmente pelo agronegócio. Eles também não podem passar impune. Os parlamentares que apoiaram esse absurdo também não podem passar impune. O que a gente discute aqui, para concluir, é a questão da dignidade humana. Nós somos contra a ditadura militar porque ela destrói a dignidade humana para proteger os privilégios da minoria e desse sistema capitalista. E nós temos que destruir esse sistema capitalista para que nunca mais a gente corra o risco de um novo golpe militar. Por isso que temos que tentar construir uma sociedade igualitária, humanamente diferente e totalmente livre para poder garantir liberdade e direito para todos, não só para uma minoria que toda vez que tem crise tenta dar golpe para poder continuar com seus privilégios. Obrigado, gente. Obrigado. Eu convido agora o Antônio Eustáquio do Departamento Jurídico do Sindicato Metalúrgico de Contagem. Pessoal, eu cumprimento aqui toda a mesa e sentado ali eu fiquei, voltei no tempo quando nós participamos, eu participei de duas greves na Manesma, na ditadura militar, a primeira em 86, a greve de ocupação de 89 e uma invasão na Manesma para tentar fazer uma greve de ocupação interna onde a gente foi preso dentro das dependências da Manesma e nessa época a polícia era muito forte, tinha micro-ônibus dentro da Manesma, serviço da Manesma na época, a gente foi preso e a gente ficou preso lá três dias porque tentou fazer uma paralisação. em seguida em 89 nós fizemos a greve de ocupação onde nós com muita luta ficamos dez dias dentro da empresa sem ir em casa, dez dias de muita luta, de muita perseverança até que a Manesma ganhou uma reintegração de posse, eles iam invadir a Manesma mas o Ministério do Trabalho na época o delegado Paulo Lott entrou e começou a negociar para nós onde nós conseguimos uma absoluta vitória conseguimos 26% de reajuste a mesma porcentagem conseguida pela Belgo Mineira o Paulo Lott conseguiu para a gente foi uma greve histórica onde a gente volta no tempo e isso eu parabenizo essas pesquisadoras por tudo isso que está fazendo porque nós íamos na portaria da Manesma chegava lá tinha atiradores de elite não podia chegar lá a turma do sindicato Paulo César Fung Zé Maria de Almeida Baulino tinha atirador de elite apontando arma na nossa direção era um serviço dos militares da polícia civil nós fomos fazer uma atividade numa empresa lá na região do 5 antiga Isomonte chegamos lá nós chamamos a imprensa tiveram que sair correndo 30 policiais civis de terno que prestavam serviço para Isomonte então é uma luta muito grande a gente foi preso nunca mais eu consegui arrumar emprego eu fiquei no sindicato um ano sem assinar carteira porque eu não queria continuar lá eu queria voltar para a minha base para a minha base metalúrgica mas eu não consegui voltar a minha demissão na Manesma ocorreu quando a gente funda a Federação Democrática e eu entro como diretor mas alguns companheiros assim que entrou um boletim dentro da Manesma dizendo nós estamos mais fortes e temos aqui mais 12 diretores mais 5 diretores da Manesma na Federação Democrática eu fui chamado a direção da Manesma disse para mim pela condição técnica você nunca seria demitido mas você foi demitido porque entrou no movimento sindical você hoje um dirigente sindical você está demitido e eu fui demitido só mais um minuto rapidinho mas mediante a isso a essa demissão quando eu cheguei na portaria da Manesma que eu tinha que ir no armário pegar minhas coisas eu fui acompanhado por dois seguranças da Manesma e dois policiais militares é essa a herança que nós temos e por isso agradecer ao Calazans que hoje está nesse ministério que eu respeito muito e também nos presenteou pelos 20 anos da greve Calazans eu tenho lá meu diploma até hoje eu agradeço muito ao Calazans e ditadura nunca mais obrigado Antônio Eustaque passa a palavra agora convido aqui para fazer a fala o uso da fala o Everson Tardelli diretor da nova central da nova central sindical dos trabalhadores Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes sem mais delongas cumprimentando todo mundo ao mesmo tempo vou tentar ser bem rápido em três questões primeiro um papel fundamental que nós e eu também sou representante um dos membros da comissão da verdade dos trabalhadores da COVET uma coisa que é fundamental que as entidades sindicais contribuam com a COVET de que forma olhem as atas dos seus sindicatos na data do dia 31 e 1º de janeiro de 64 lá vocês vão ver o que aconteceu no seu sindicato como que se deu a intervenção no seu sindicato isso é fundamental que os sindicatos façam isso e tragam essas informações para a comissão da verdade para que a gente possa investir em novas pesquisas e desvendar novas violações provocadas pelas empresas então acho que esse é um papel fundamental dos sindicatos junto a comissão da verdade dos trabalhadores uma outra questão com relação a reparação já dizer que nós da COVET tivemos reunidos com o neto do IEP que está coordenando o Fórum Nacional por Verdade, Justiça e Reparação e acertamos que em Minas Gerais o representante do Fórum Nacional por Verdade, Justiça e Reparação é a COVET então nesse sentido a gente a COVET adere ao Fórum como coordenadora do Fórum no Estado de Minas Gerais e com relação a questão da reparação da punição como disse o áudio aéreo aqui e da reparação aí é um apelo para que a gente faça uma discussão aí é um apelo aos procuradores do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho que a gente faz um apelo para que ouça de fato os representantes das entidades sindicais no sentido da reparação coletiva tem muitas questões o neto diz que a gente não tem como o que é a reparação que tamanho que seria isso a gente precisa ver o tamanho dessa reparação em cada um dos casos individualmente mas a reparação coletiva é o que nos interessa então tem muitas questões mais dinheiro para pesquisar novas empresas dinheiro para investir no memorial de direitos humanos no DOPS dinheiro para fazer memorial na frente da Fiat por exemplo então enfim tem muita coisa que a gente pode discutir sobre reparação coletiva publicação de livros dessas pesquisas então tem muita coisa que a gente pode discutir que diz respeito a reparação coletiva e que é fundamental que o Ministério Público tenha essa relação com o movimento sindical no sentido e também a gente tem que dizer quilombolas e indígenas que também foram atingidos em Minas Gerais e precisam ser ouvidos para a gente pensar no que seria de fato uma reparação justa é isso muito obrigado abraço obrigado quero convidar agora aqui para fazer uso da palavra o senhor Stefano Marques presidente do Centro de Memória da Classe Trabalhadora Stefano corrigindo viu Stefano Stefano sem problema deputado conheço ele da luta do dia a dia eu estou aqui Stefano é o Stefano gente é o Stefano mais conhecido como Stefano está tudo certo boa tarde a todas e todos eu queria falar primeiro parabenizar o deputado Ricardo e toda a Assembleia por esse espaço e trazer um pouco do resgate desses momentos tão ruins da história da classe trabalhadora brasileira também parabenizar a Marina Tayara e a Carolina pela Amore por esse estudo tão completo alguns ainda em andamento mas tão completo a gente percebe no dia a dia e elas têm inclusive acompanhado lá nos sindicatos metalúrgicos BH Contagem feito tantas entrevistas para contar realmente a verdade de tudo que aconteceu nesse passado tão ruim mas eu queria dizer também algumas coisas sobre algumas questões mais recentes foi falado aqui sobre algumas coisas nós quando iríamos para Estola que é ali no anel rodoviário ao lado da sede dos Correios a gente chegava lá quatro e meia cinco horas da manhã para fazer assembleia fazer atividades entregar o jornal dos trabalhadores saia de dentro da fábrica várias e várias viaturas da polícia militar de dentro da fábrica e os trabalhadores denunciando o constrangimento do horário de janta do horário de almoço deles lá ter o período para descansar um pouco e estar ali no meio da repressão o tempo inteiro ali com os trabalhadores e na paralisação que foi feita lá eles vieram com aquelas doze na mão batendo no nosso peito ao tempo de que se erra um dedo daquele era na hora que a gente tinha morrido várias e várias vezes bateram no meu peito e de outros companheiros companheiras vários diretores sindicatos que estão aqui presente hoje de Valoreque as atividades que se faz lá na portaria quem chega é a polícia militar para dar cobertura cumprindo o papel de guarda patrimonial ou segurança patrimonial que não é o papel então isso continua acontecendo nos dias de hoje nós se contando a história terrível do tempo da ditadura nós precisamos continuar com esse processo e essas denúncias continuam acontecendo na Fiat os companheiros de Betim estão aqui a gente chega ou chegou várias vezes para entregar o jornal você entrega o jornal logo depois tem os latões os chefes e às vezes polícia militar dentro para que os trabalhadores sejam obrigados a jogar o boletim nos latões que não podem nem ler os do sindicato então isso é uma questão que precisa ser relembrada a gente precisa continuar denunciando para que tem para isso que não volte a acontecer que tenham reparações mas que a gente conte para frente uma nova história de respeito à classe trabalhadora de respeito ao movimento sindical à organização dos trabalhadores e só para finalizar fazer um convite que hoje lá no sindicato dos metalúrgios de BH Contagem região a partir das 18 horas vai estar sendo apresentada a peça teatral Parem as Máquinas que conta a história da greve de 68 então nada mais oportuno do que saímos daqui e ir lá para o sindicato dos metalúrgios de BH Contagem na rua Camilo Flamarion 55 no Jardim Industrial para a gente continuar ouvindo debatendo construindo para que a gente tenha governos democráticos populares mas que continuem respeitando principalmente o direito da classe trabalhadora muito obrigado um abraço a todos e todas obrigado Stefânio quero agora convidar muito importante sempre a presença delas são as mulheres aguerridas a nossa companheira Valéria Morato presidente da CTB por favor fique à vontade boa tarde boa tarde pessoal aí vocês cumprimentaram bem que seja baixinho né Valga está vendo quero como são três minutos eu escrevi para ser bem não perder nenhum ponto eu quero parabenizar a comissão de trabalho aqui na pessoa do deputado Ricardo que assumiu essa tarefa de última hora mas está cumprindo com maestria covete também por esse trabalho essa iniciativa ela nos faz rememorar o porquê que nós lutamos insistentemente para derrubar o projeto antidemocrático que se instalou no Brasil a partir de 2018 eu fiquei pensando por que que o relato das pesquisas tão bem apresentadas pelas pesquisadoras Engel Moraes três mulheres pesquisadoras isso é sintomático né isso é muito bom para nós por que que esse relato não nos deixa perplexos sabe por que gente porque mesmo num estado democrático de direito as empresas continuam com práticas de tortura aos trabalhadores e trabalhadoras não prendem não dão choque mas o grau fazem tortura psicológica o grau de adoecimento mental dos trabalhadores e trabalhadoras chega ao ponto de registrarmos mais de 200 mil afastamentos por depressão e síndrome do pânico entre 2001 e 2022 o cumprimento de metas desumanas e a sobrecarga de trabalho e aqui eu quero destacar também como presidenta do sindicato que é a categoria de professores e professoras do setor privado e que tem trabalhado sem direito essa categoria sem direito a desconectar-se nem aos finais de semana e feriados e ainda tiveram a proposta indecorosa do patronal de alteração do período de férias retirando as sagradas férias no mês de janeiro e quando a categoria resistiu foi abordada por práticas antissindicais ameaças de demissão entre outras questões essa realidade não pode ser minimizada e não pode ser minimizada simplesmente porque nós estamos no estado democrático de direito ditadura e opressão não se dá somente sobre os coturnos dos militares mas também sobre a ofensiva do capital nos locais de trabalho e nós precisamos então não só reparar o que foi feito mas impedir que continue acontecendo de forma velada travestida de modernização das leis do trabalho é isso obrigado Valéria passo agora a palavra para o Paulo Henrique diretor do Sindyut Boa tarde a todas e todos eu sou o professor Paulo Henrique diretor do Sindyut representante da CUT na COVET e cumprimento aqui o deputado Ricardo Campos nosso superintendente Carlos Calazans os procuradores presentes Ângelo e Elaine as pesquisadoras os companheiros da COVET demais sindicalistas presentes e o conjunto dos que estão aqui eu queria reforçar aqui a nossa máxima queremos verdade justiça e reparação mas queria acrescentar também que é muito importante nós queremos tudo isso pelos que sofreram pelos que viveram a ditadura militar mas também para que não se repita para que isso que aconteceu no nosso país não volte a acontecer como tentaram que culminou com o 8 de janeiro e que não aconteça e que não venha acometer os nossos jovens nossas crianças e adolescentes e aí eu queria falar do meu lugar de fala que é a escola e quando as pesquisadoras estavam colocando aqui um cenário das fábricas com um policiamento investigativo com um policiamento ostensivo os companheiros também que colocaram isso aqui porque o braço do estado o seu poder o monopólio da violência do estado foi usado contra a democracia então quando estavam contando narrando esses fatos eu me lembrei da escola cívico-militar que hoje teve um debate nessa casa sem a presença dos educadores então o governo federal hoje abriu mão ele acabou com esse projeto escola cívico-militar mas infelizmente aqui no estado de minas gerais em vários outros estados ainda é verdade e são vários colegas que hoje estão sendo vigiados dentro da escola coibidos de fazer greve com a narrativa de que a escola cívico-militar não se pode fazer greve então também um atentado à organização do trabalho assim como ocorreu no período ditatorial então reforçar aqui a nossa esperança de que o país venha fazer justiça que tenha reparação mas que é importante é toda essa verdade vir à tona e todo esse debate que nós fizemos aqui nessa casa hoje que vá para a sociedade para que a gente aprenda que isso é o tão nocivo que foi para a nossa sociedade e que não se repita então quero agradecer aqui em nome do Sindicute da CUT e parabéns a todos envolvidos a todos presentes obrigado obrigado quero convidar agora o penúltimo inscrito que é o senhor Marco Antônio presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos de Minas Gerais Boa tarde a todos e todas quero parabenizar aqui esse evento na pessoa do deputado Ricardo quero cumprimentar aqui logicamente meu presidente aqui dos sindicatos metalúrgicos cumprimentando a todos os companheiros aqui da plateia eu me inscrevi aqui para para relatar apesar de que vários companheiros aqui do nosso dos sindicatos metalúrgicos de contagem já falaram aqui nesse momento mas é importante dizer que nesse momento a questão da diferença que existe eu fui presidente da CUT durante quatro anos e meio rodei por esse estado afora participei de várias greves vários movimentos nesse estado nesse país e assim é uma diferença enorme da relação ou do tratamento principalmente da polícia militar com algumas categorias e não sei porque a categoria metalúrgica parece ser a categoria mais perseguida pela polícia militar todo o movimento que a gente se faz toda a manifestação toda a greve a polícia já sai de dentro da fábrica para fora com o porrente como diz então assim nós temos uma situação que continua e que foi lá da década de lá em 2010 mas e que mantém quer dizer a paralisação quando você vai fazer uma greve e aí logicamente você chama os trabalhadores para mobilização já vem o chamado interdito proibitório que você não pode fazer a mobilização e se fizer a mobilização tem a multa para o sindicato tem a questão dos trabalhadores então essa questão do interdito proibitório tem que ser um debate realizado porque isso faz parte da ditadura da questão do interdito proibitório então assim nós que acompanhamos greves eu sou de dos anos 80 lá em João Molevade lá na belga de João Molevade outras regiões as greves eu sou de contagem que nós participamos que era na verdade a polícia militar impedindo até que os trabalhadores pudessem se alimentar dentro da fábrica cortava a luz cortava a água os companheiros não falaram que mas na Manas inclusive tinha os atiradores de elite ficavam no tento da empresa dos atiradores de elite para que a gente não pudesse chegar para fazer a assembleia dos trabalhadores daquela empresa então eu acho assim que esse momento que nós estamos falando aqui de reparação eu acho que o importante é que a gente possa ter a questão financeira para que a gente possa produzir documentos produzir livros e ter uma forma de conversar com a juventude porque o que estava sendo debatido agora no janeiro era justamente a volta da ditadura e com muitos e muitas dos nossos vamos falar aí dos jovens apoiando porque não conheceram não sabiam não sabem o que é a ditadura então eu estava apoiando que tivesse uma intervenção militar eu acho que se a gente tiver livro tiver documento que a gente possa fazer esse debate com a juventude para a gente evitar que isso aconteça novamente então parabéns a esse momento parabéns a essa audiência aqui e que a gente possa fazer mais e mais debates para que a gente possa evitar ditadura nunca mais Obrigado passa a palavra agora para o Chiquinho trabalhador aposentado do setor aeroviário Boa tarde a todos todas cumprimentar a todos que participaram desse trabalho as pesquisadoras aqui a assembleia do ministério do ministério público e também os trabalhadores que se dispuseram a participar dessas comissões inicialmente lá com o trabalho lá da Volkswagen e dizer como eu sou do setor aéreo eu vim aqui também lembrar que nós tivemos a mão pesada da ditadura no setor aéreo Carlinhos que participou com a gente lá naquela na retomada lá do sindicato dos aeroviários que estava na época na mão dos pelegos que entregavam os trabalhadores o setor aéreo ele além de ter a repressão dos militares era um setor em que um setor civil em que os militares é que controlavam era no caso da do setor militar aéreo eram os aeroportos eram base aérea na constituição de 88 nós lançamos um 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 projeto para ser é que chamava pássaro civil aonde a aviação civil fosse controlada por civil e só veio a concretizar isso apesar de ter sido aprovado na constituição de 88 só veio aprovado no governo do presidente lula que foi criado a anac e passou a criar o meu sindicato é você deve ter lá carlinhos esses arquivos né o meu sindicato foi caçado né o o diretor na época que era presidente foi preso ficou três anos preso e vários outros perseguidos o setor aéreo também teve uma outra coisa que eu gostaria que a gente investigasse além da perseguição aos trabalhadores teve a perseguição a uma empresa uma empresa foi simplesmente tirada do ar muitos aqui já devem ter ouvido na Paner da noite para o dia a Paner deixou de existir por quê? para favorecer uma empresa ligada aos nazistas que era a Varig o presidente da Varig na época da guerra ele saiu ele largou a presidência porque ele tinha ligação com os nazistas e no golpe de 64 a Varig foi beneficiada com a falência da Paner uma boa tarde a todos presidente eu queria pela ordem pedir o senhor para fazer um convite simples para duas falas dois depoimentos eles não se escreveram mas eu acho que é importante a plateia e nós todos ouvimos duas pessoas que estão no plenário não se escreveram não sei se eles se eles se habilitam a convocação nossa do senhor minha com a autoridade queria ouvir a Jô Moraes uma fala da Jô que não se escreveu e o dono Ronald Rocha para a gente encerrar aqui porque é importante ouvi-los por tudo que fizeram por nós e para tantos de nós por favor essa presidência acata esse convite essa grande reivindicação importante reivindicação e convida essa mulher guerreira uma vez deputada federal sempre deputada viu Jô então por favor com a palavra nossa amiga camarada João Moraes obrigada boa tarde a todos eu queria com muita rapidez dizer da emoção que eu tenho de ver o depoimento registrado na história através das pesquisas oficiais institucionais daquilo que nós vivemos a cada dia a cada fato que era registrado e falado sobre a Manesma eu lembrava do companheiro pai dos meus filhos que integrou uma das greves e que sem dúvida nenhuma fez parte o Zé Antônio Vieira fez parte dessas outras lideranças que deram muito queria lembrar também da Belgo de João Molevade e das vezes em que a gente era chamada para apoiar aqueles trabalhadores que estavam ali queria dizer especialmente Geraldo citar a Etra e a greve da Etra com uma experiência muito particular em que o tenente que liderava 14 viaturas para reprimir a greve tomou o microfone de minha mão porque eu não podia me dirigir aos seus coordenados por isso que quero registrar e fazer especialmente uma lembrança especial Camila a experiência da Fiat sem dúvida nenhuma é uma das empresas que mais persegue intimida todos os seus trabalhadores quantas vezes apenas num lançamento de campanha toda a chefia ficava na portaria 4 para intimidar os seus trabalhadores de receberem os seus panfletos e aderir às suas reivindicações por isso que eu cumprimento e deixaria como proposta que o foco da nossa reparação fosse a não realização a proibição das práticas antissindicais perseguidoras que ainda existem em cada empresa qualquer empresa que faça sua mina de mobilização recentemente o sindicato dos trabalhadores metalúrgicos de Betim realizou uma delas e a quantidade de viaturas que vão para impedir sem dúvida nenhuma é um absurdo neste momento por isso que a maior reparação é a retomada da liberdade dos trabalhadores de lutarem por seus direitos parabéns por estarem aqui parabéns trabalhadores e trabalhadoras e que nós possamos enfrentar aquilo que é a perseguição mais cruel do capital que é impedir a luta pelo seu viver obrigado João Moraes nobre companheira com a palavra agora o nosso amigo senhor Ronald Rocha eu me sinto contemplado plenamente pelas palavras da nossa camarada João Moraes que eu conheço há muito tempo nessa vida de lutas mas chamado aqui eu gostaria de frisar um único ponto todo processo de liquidação do regime democrático levado a efeito no nosso país pelo golpe de 64 e pela tentativa e pela tentativa frustrada pela intenção frustrada de janeiro por parte da reação bolsonariana tem como objetivo central como objetivo fundamental liquidar a resistência e liquidar e liquidar a luta do proletariado brasileiro eu quero frisar a expressão e o conceito proletariado brasileiro porque de uns tempos para cá principalmente a partir da década de 80 1980 tornou-se lugar comum infelizmente até um senso comum numa parcela da intelectualidade progressista a ideia de que os trabalhadores modernos assalariados ou seja a classe operária os proletários estariam em extinção entretanto as pesquisas inclusive do IBGE mostram que o proletariado só cresce no Brasil não só de maneira absoluta como também de maneira relativa aqueles professores que eram personalidades veneráveis do passado se transformaram em massa proletária aqueles mil professores da rede privada que encerraram a greve com vitória parcial são proletários hoje assalariados a serviço de criar mais valia para o capital os antigos médicos aquelas figuras veneráveis que tinham seus consultórios próprios se transformam também em proletários seja do serviço público seja do serviço de empresas privadas eu quero dizer com isso que a luta pelo regime democrático embora seja de interesse universal de todos os progressistas e democratas da sociedade brasileira é de interesse mais importante e fundamental do proletariado que ao lutar pela luta democrática e portanto pela verdade pela justiça pela reparação luta universalmente pelos interesses de todo o povo brasileiro e faz isso não só porque é uma questão de conjuntura pelo combate ao fascismo pelo combate pelos direitos fundamentais mas também porque o proletariado é a classe universal porque na pureza do modo de produção capitalista não na formação social que é a mais ampla mas na pureza da relação capitalista de produção o proletariado se transforma na única classe que produz valor e produz mais valia e por isso eu acho que toda luta democrática levada à frente pelo proletariado pelo movimento sindical que o representa deve ser vista como um ponto importante como um momento importante da luta pelo socialismo e pela luta pela emancipação humana porque o proletariado como disse Marx é a possibilidade positiva da emancipação é só isso que eu queria dizer muito obrigado muito obrigado a todos os colaboradores a todos esses companheiros companheiras que fizeram uso da fala eu queria aqui de maneira especial agradecer a todos os participantes aqui dessa mesa aos pesquisadores às pesquisadoras aos nobres representantes de entidades sociais dos movimentos organizados que colaboraram tanto com esse debate agradecer aqui ao superintendente do ministério do trabalho Carlos Calazans que trouxe um alento uma esperança de que o governo federal fará a sua parte antes tarde do que nunca compensando essa história essa trajetória de luta de todos os sindicatos de todas as entidades sociais e mais ainda das pessoas que sempre lutaram pela democracia pelo direito à vida e por liberdade e aí gente não alongando mais essa audiência eu queria aqui parafrasear alguns trechos da fala do deputado Betão que é o autor o autor desse requerimento que é quem nós viemos aqui respaldar e que eu acho muito justo dar esse reconhecimento a essa pauta trazida por ele defendida também por nós como foi bendito pelo nosso professor as gerações vindouras tem que sentir o calor do que viveram vocês que lutaram sempre a favor da democracia que nós temos hoje e eu com apenas 10 meses de mandato posso exercer aqui na prática aquilo que vocês lutaram e lutam diariamente para que nós possamos exercer então nada mais justo que a gente fazer jus e dar valor ao trabalho que sempre fizeram a luta que sempre tiveram e lutarmos juntos então eu despeço aqui primeiramente agradecendo a todos vocês em nome do deputado Betão em nome da comissão de trabalho emprego e previdência e com algumas frases do deputado Betão então me permita fazer esse uso aqui dessa palavra trabalhadores foram perseguidos dentro das fábricas demitidos quando não torturados nos pátios tudo isso com a conivência e apoio das empresas seria possível passar a tarde a noite e dias inteiros falando sobre essas violações e ainda assim não seria suficiente lutamos pela devida responsabilização civil pela indenização em razão dos danos sofridos em sua maioria irreparáveis queremos muito mais do que só o reconhecimento dos crimes cometidos lutamos pela responsabilização de todos os atores públicos e privados bem como a devida indenização pelos danos causados o nosso esforço a nossa luta e o nosso desempenho é que essa história seja contada para que não para que não se esqueçam e não se repitam então quero aqui saudar todos vocês por esse grande debate por esse grande trabalho da vida toda e agradecer a todos por terem estado aqui conosco e agradecer a cada um de vocês por tudo então cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e um bom fim de tarde e um bom fim de tarde